Um lá pra gente mora a pegar muito boa, que não tem ninguém Tu tá marcado O que tu acha? Peraí que eu tô só agitando a live aqui Galera, a GB vai abrir o live, hein, mano A galera vai lá dar ajuda, eu te caio lá pra eu te arrumar Mano, o minha O meu painel tá bugando toda hora, velho Eu não aguento mais, velho Toda hora tem que pegar a chave lá de transmissão também, ou nem? Aham, não, mas isso aí é porque eu não botei ela fixa Eu boto ela fixa, mas assim ela buga, velho, tu acredita? Toda vez Ah, a minha não Estamos safe ainda, né? Estamos Essa eu vou compartilhar a live aqui Tá, tá boa Choga um kit aí, ô pilantrinha? Vamos pegar o top 1, hein, mano Vamos, tropinha Muito bom dia Muito bom dia, meu povo Aqui no Baile do Egito Valeu, André Valeu todo mundo que tá compartilhando aí Deixando o like Vambora Caralho, é essa aí Vambora Meu Deus Eu não tenho nem loot, velho Mas vambora Dá pra pegar o amarelo, velho Os caras tão aqui Vamos muito Vamos muito Dá pra ir lá pro meu ping já Pra ali pra trás, ô Ih, tem cara no amarelo já, velho Vou ter que dar um knock, peraí Bora, 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 bora Eu tô sem cara Eu tô longe Ai Ah, eu tava aí e voltando, GB Não tava aí Vai pra lá Vai pra lá Vai ter que passar pela praia, tá ligado Dá pra passar beirando a água, GB Dá pra passar Tá Dá, dá, pode passar Cadê o rei? O rei tá vindo ainda Não tô indo, não tô indo O cara tá indo lá pra praia, lá já Tá na praia, velho Doente, velho Dá mais o knock, dá mais o knock Dá mais o knock Ó, não tem nem Ó, um carro indo pela praia agora Vambora, vambora, vambora É, 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 vai, vai, vai Vai, vai, vai Pararam no meio do aberto Tem cara lá Vou parar no calendário Vou parar no posto Muito bom Muito bom dia Não liga essa busanha não É mano, chegou de ligar Eu quero ligar Aqui no baile do Eji Bom dia Bom dia Boa noite Boa noite Juliano Tem manutenção? Tem Vai ser uma live um pouco curta Um pouco curta demais Mano eu queria bala de 7 Bala de 5 Bala de 5 também Tem bala de 5 De 7 me drop ai? 4 barra 10 Pra quantas armas? Pra M24 pouquinho Oh casa vermelha tem gente que ta atirando em nós Bora Bora Boa tarde pra boa noite né Boa tarde pra boa noite Valeu todo mundo que ta compartilhando ai É boa noite Ah é verdade Vambora? Vamos tentar fazer esse grande ai E na outra também Tem capa ai ou não? Não mano tem um capa a um só Rapaziada tem ninguém que não pode tá? Tem tem Teve tiro ai Teve tiro ai Tá mas na ultima casa não deve ter irmão Ah não deve ter Eu escutei tiro ai quando eu colhei Não é eu vou a isso Tem aqui com pilantrinha pra segurar Vai lá vai lá Sabe o que eu acho que tem? Porque tinha cara trocando em cima do morro e aqui ninguém deu tiro É só se o cara subiu pro morro É só se o cara subiu Tá dura aqui Vamos tá num Mas aqui virar ó Também costa Passou né Olha aqui ó Daqui do volta Pô Fica ai fica ai fica ai fica ai Fica ai fica ai Ah não aqui ta bom já Mano tem cara no meu 2 Eu quero que vocês olhem pra cá galera Vocês prestaram atenção que o rei caiu Vocês prestaram atenção que o rei caiu Vocês só tem que olhar um pouco pra cá se der Eu to olhando Então esse que é o problema não dá Beleza tá beleza Não dá não dá Olha aqui nos cachotes Dá assim daqui dos cachotes Ah tá Vem aqui comigo ó Gb tô sem Tô sem pirico sem nada velho agora Vambora então é só atravessar Eu vou atravessar pra cá velho Não Aqui dos cachotes Dá pra ver os caras lá Passando 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 Rosita ficou solo no pior lugar do mundo agora tá Pois é Só pra te avisar Nossa tem muito de louco Você consegue dos cachotes pra mim Foi passar? Cascado a laranja Ele já tava close no posto Tava Tava close no posto Dois caras pelo menos Alguém tem uma mira boa ai pra me dropar mano Pra SM24 cagado Só tem empatia só Ai 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 Mirar vou mirar Vão mirar Vão mirar O cara no kit finalizar o Bidin velho Previsão Eu acho que já achei Eu tinha três bandages só Tá ligado Não Tamo bem Tamo bem Espera alguém da mod pra gente Tem três bandages Bidin Bidin O cara jogando Ah é time diferente Pensei que era o mesmo time Vem comigo Fala aqui comigo na mansão Pode ter cara rei Eu tenho quase certeza que eu acho que tem cara aqui Ah eu também Ah eu também pô Tem granada Gibi? Fazer chover neles ou nem? Tem não 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 A granada não chega ali direito Não Só se for em baixo né É Vão passar lá pra eles Ou Segura ai Você pode segurar ai agora Tá O Bidin Aqui não Vai lá Naquela casa ali ó Aqui ó Abri na terra Comba comigo ó Cara fica de mim aqui na esquerda GB Comba vamo combar Bidin Comba comigo Comba comigo Atira ai Atira ai pô O cara se Tava dando três Tá bom Tá bom Tá nice Tamo muito mal velho Acabou provavelmente Ó o carro Ó o carro O Bidin chega comigo aqui Vamo dar a clean aqui É uma moto ai tá Dá a clean comigo ai Vai Salve Michael Salve pra todo mundo ai Valeu todo mundo que ta compartilhando Michaelzão Ontem eu não te agradeci o suficiente mano mano Brigadão lá pelo Pelo help ali De ontem De ontem De ontem Fui junto mano Não vai em porta Bidin Não vai em porta Bidin Tem eu peguei um ai Ninguém viu a mufadinha de DMR ai né velho Não Tem que salvar Cuidado tô atrás Tô deitado pra não Tem não o Gê velho Tem na aqui a mufada Tem não Tá mutado Tem não Senão teria pegou A SLR Ó esses caras ai vão bater no posto eu acho Que cê pode amei Olha o tenho mano Tamo na merda hein velho Vai ter o posto From me jogaram pra esquerda Aham Eu não posso Ah vai tomar banha nesse coreia velho Eu se treufando o cara me acerta Naquele lала E aí, Alex, valeu as 30, mano? Nada, BD faz a boa, mano. BD faz a boa. Tomar cuidado pra esses caras não puxarem pela esquerda aí, velho. Vai aglomerar tudo na mansão agora. Essa moto aqui tá boa? Deixa eu ver. Tá, hein? A moto tá boa, hein? Vou pegar o Harry lá depois. Tem cara, tem que tá no Harry. É mesmo? Tá um cara só? São quantos? Mexe a moto aí, mexe a moto. Deixa eu ver se ele vai abrir. Apareceu um só, tá? Segundo andar. Os caras vão ter que vir pra nós, mano. Os caras vão ter que vir pra nós aí. Atividade. Dois caras. Certeza, GBZ. Dois caras. GB, GB. Se liga, GB. Eu arrumo o noc no real e o milho no milho. Nós dois baixos de moto e macho. Trigou? Salve, Raimundo. Reculei o meu parceiro. Tomei ele aí sempre pra dar uma parecida. É nóis. É nóis, mano. Vou pegar a colete na mansão. Tem neve. Falou, tá muito tarde. Pode dar a ful. Sei o que você falou. Fala de novo. Arruma o noc lá no real e o menino mira pra lá. Então, o Harry tá sola. Por isso que ele não tá dando a cara. Ele tá de guile. Ele tá full 3 de guile. Não, tem um embaixo. É, então são dois. Um em cima e um embaixo. O de baixo não tá de guile? Rapaz, cara. Lão, embaixo tá de vermelho. Fica a roupa vermelha. Toquei mais um Felizinho. Eu caí, mano. Boa, boa. Eu caí aqui, eu caí aqui, velho. Burano. Acabou, acabou, acabou. Eu tô caindo a 3, velho. Eu tô caindo a 3. Ajuda o rei, ajuda o rei, ajuda o rei. Eu sou eu, sou eu. Ah, o B-Gin? Tá. Tem alguma DMR aí? Pô, o cara lá caiu do carro, velho. Ah, não precisa. Tem alguma cliente aí? Aí vai ter kit alguma coisa. Tem kit? Trabalha pra mim. Só mais um buraco. Eu não tenho, mano. Só tenho a 3 bandagem. Não tem, tu pegou muita coisa aí? Como que tá? É, cura. Você fala o quê? Cura, cura. Vai querer ali? Ó, e o 8 bombado. Vou fazer smoke, vou fazer smoke. Não, não. Smoke aqui não. Smoke aqui é pior. Não, não. Smoke aqui é pior. Não, é que tinha eu. Tá, vou droppar. Dropei. Peguei smoke só. Os caras também estavam mal, velho. Não tinha um birico. E kit? Tem a ganhar não? Kit eu não peguei, velho. Não sei se tinha. Precisa atenção. Mas eu acho que não. Se eu não peguei, eu acho que não tinha. Tá, beleza. Vai. Opa, apitou aí. Eu vou ver até no celular aqui. Que aqui não me morre. Mano, vou colocar um aeroporto, velho. Desculpa, encosta no muro da frente. Não dá frente. Vira a casa. Vira a casa. Vira a casa. Vira a casa. O maior, o melhor e mais humilde. É nóis, Miconzão. Obrigado mesmo, mano. Quem que foi que virou a apoiadora? Micon? Que isso, porra. Tu acha que o Harry é ruim? Tu acha que o Harry é pior? Ah, tá, tá. É, vai ser isso aí mesmo. Vai ser isso aí mesmo. Ô, Pilantrinha, você não tem nada de Iberica aí pra nós? Um, dois gritos. Ah, não. Relaxa, então. Me dropa um aí que eu tô zero. Dropa. Dei capa lá. O fluxo de cima tinha dois kits aqui, a galera falou. Dá pra pegar? Cara, não. Tá no gás agora. Vou botar a moto lá perto do rei, tá, mano? Tem que fazer o caminho de smoke aqui. Passar por dentro da smoke e bate lá. Tá, tá. Tem outra saída aí, onde você tá? Tem, né? Tem, tem outra saída. Deixa eu deixar o carro pronto. O cara tá embaixo aqui, ó. Mexendo. O cara, vamos pegar a dropa lá na esquerda. O cara pegaram, já dropa. Tem muita smoke. Tem muita smoke na carga da negativa, velho. Eu faço fazer smoke. Ah, não. Fica o pinto assim. Fica bem, bilantrinha. Vem de mim, vem. Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão me dropar smoke. Eu tenho só uma. Eu tenho seis. Eu tenho seis também. Eu tenho seis também. Eu joguei pra frente, hein. Achudiu, velho. Eu tomou, eu tomou. O cara do Harry também vai ter que sair. Vai ter que sair, já. É uma pedra aqui boa pra jogar, ó. Por que tu não parou aqui, não? Não consegui. O carro explodiu antes, irmão. Tomei bala aí todos os lados. Mano, tem um utilitário aí no meu loot. Ah. Eu tenho na negativa aqui. Eu tenho que pegar os caras do Harry Potter vindo. Dá pra pegar. Tem que ter ruim, pô. Mano, a gente põe a galera. O cara tá no meu ping. Você vai jogar um smoke pra frente? Fica aí, tu tá bom. Acabou, acabou mesmo. O que é que tu levantou, Bezinho? Nossa, tinha gente na casa de trás. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Estão puxando o CGB. Esquerda. Oh, posso falar, mano? Agora que acabou? Vai. Esse nó que aí, depois, cada um correndo, tipo, cada um correndo sem falar nada. Tipo, isso foi de moto. Ô, Gabriel, tá baixo porque, velho, na minha cabeça, é tão, tipo, alta, tá ligado? Que eu boto meio alto pra mim, pra eu escutar. E aí, senão eu morro, tá ligado? Eu morro de tanta confusão, sabe? Na minha mente. Que é muita comunicação, tá ligado? Aí eu não boto tão alto. Salve, Moisés. Aí, quem tá aí? Chegou, homem. Chegou, homem. A vizera. Fala, Bedinho. Fala, Bedinho. Vai sair, Bedinho, não, né? Eu vou ter que levar meu filho ali na... Agora já era. Já é 15. Vai entrar, Robinho? Já tô 11. Vai, entra aí na minha, entra aí na minha. Mano, eu tô papado com o queijo na mão. E aí, fazer tudo hoje. Eu abri vaga, eu colo. Ô, GB, o que que o Alex Bianchinho perguntou pra você? Falou. O Bedinho parou de ser carregado. Parou de ser carregado pelo squad, alguma coisa do tipo. Mano, eu tô com a faca de teatro na mão. Beleza. Eu tô com tudo em mãos aqui, tá ligado? Esse barulho do pub já é mó estressante. Voltei. E agora a minha máquina de impacto sumiu, GB. Mano, eu não sei se é pra mim. Tu tá off, Robinho. Tu tá off, Robinho. Como assim máquina de impacto? Furadeira, pô. E aí, Mikael? Aí, abrocadeira, né? Brocadeira. Eu tenho que bater muito em um cara desse, tá ligado? Aí, tipo, tô com tudo aqui. Rig light, câmera, dois suportes. No lado que for, a deira sumiu. Eu vou fazer tudo hoje. A minha vai ter que correr da Ciro. Azeia, abre live. Ó, ainda não. Tá duplicada pra vocês também? Por quê? Mais duplicada? Não, tá duplicada não. Tá... Pra mim, tá tipo como se ele tivesse lagado. Pra mim, tá como se ele tivesse lagado, tá ligado? É, então. Meu robotizado aí tá lagado. É. Tem que configurar isso aqui, ó. Não sei fazer isso lá, tá certo? Cã? Minha câmera, pô. Ela tem áudio. Ah, tu tá usando o áudio da câmera? Não, ela tá conectada. Eu posso desconectar ela aqui, tá ligado? Tropa. Eu vou ficar na livezinha lá. Boga aí pra vocês aí. Já que o Robinho roubou minha vaga. Ele entrou e já ficou na janela aí, tá ligado? É isso. Não, não. Isso aí foi mal mancada mesmo, fazão. Se eu fosse tu. É, então. Tá ligado? Agora que eu percebi, tá ligado? Agora que eu percebi. Mas eu não vou falar nada não. Posso dar a vaga pra vocês. Não, não, não. Não, não. Eu quero que primeiro tu tire e você vai rebotizado aí, Robinho. Pelo amor de Deus, velho. Tira aí. Agora tá melhor. Não tá não, velho. Tu tá lagado. Calma aí então, meu patrão. Não, eu achei isso uma patifaria, tá Gabriel, mano? Vamos ver se o Robinho tá lagado se tiver. Aí tu entra. Não, não. Mas eu não vou jogar não. Eu tô soltando, pô. Não tá. Pô, mano. Você tá gastando com a minha cara. Eu tô, eu tô gastando com a minha cara, mano. É isso aí, que bagulho. Tá lagado ainda, Robinho. Pô, mano. Então eu não sei o que fazer, tá ligado? Fecha o Discord e... Já fechei, acabei de dar... Sabe o que tem que fazer? Vai lá no teu mic lá. Tira ele e coloca de novo. Lá na opção de entrada. Abração. Bota o quê, caralho? Bota o teu mic. Por quem é o cara que tá com o Mac Little? Por favor. Tô seguindo. Bugou, foi tudo. Meu PUBG foi pro segundo monitor. Meu Jesus amado. Valeu, Leonardo. Compartilhamento aí, ó. Todo mundo que tá compartilhando. Como é que você tá, Girlane? Fala comigo. Valeu, um beijito. Cara, esse top 1 tá difícil, Leonardo. Vou te confessar, mano. Vou te confessar a real mesmo. Então, vai ser uma luta boa aí. Mas a gente não pode desistir, não. Tem bastante tempo. Eu queria que fosse o quanto antes, né? Porque o final do ano tá chegando aí. Mas é isso, velho. Tentar o máximo. Resiliente. Tentar errar o menos possível. Tá bom que já é uma preparação pros campeonatos. Futuramente. A gente já tá jogando bem... Bem focado. Mas tá difícil, velho. Negócio que... Meu Deus do céu. Vou te falar. Mas vambora. Tá, Dima 2 já subiu. Caiu mais. Não, eu subi pro Dima 1 agora. Mas... Sei lá. Não sei o que tá acontecendo. A gente tá com uma maria de jazabe muito forte. Vê se eu precisava falar mais com os moleques. Como assim, Junior? Me fala aí. Dá uma dica aí. Um pouco chato com o MGL. Senão não vai. Cara, a parada é que... É tenso... Ô, Junior. Se é assim... Jogando ranked, tá ligado? Porque... É que ganha pouco ponto. E quando perde, perde muito, né? Exatamente, velho. Chegando o Mestre é exatamente assim. É duro. A parada, Junior. É que não dá pra eu ser assim, mano. Porque eu... Quando eu tô em live, eu tô... Meio que tendo que focar em muita coisa ao mesmo tempo. Tá ligado? Aí eu não consigo. Nem que eu não posso. Mas é que eu não... Às vezes não dá. Tá ligado? Tipo assim... Se eu for focar full pra, tipo... Ficar atento nessas paradas e tal... Aí eu vou, às vezes, deixar a live de lado. Não vou conseguir responder um comentário ou outro. Aí, às vezes, tipo... Não vou conseguir olhar a safe. Mano, é... É foda. É foda. Aí eu deixo eles fazerem mais o... O que eles sabem, tá ligado? Mas concordo contigo. Se eu fosse um pouco mais... É... Se eu pressionasse um pouco mais pra fazer umas coisas e tal... Pra isso e aquilo... É melhor. Melhor mesmo. Com certeza. Igual fosse uma screen da vida, né? A cabeça. Mas é... É hard, velho. Até por isso que quando tá em live assim... Ah, não. Tá de... É, aliás, a execução ficou muito... Muito desengonçada. Só o rei se preocupou ali em como a gente ia passar, tá ligado? Eu sabia como eu ia passar. Mas o... Tipo, o pilantrinho BD, por exemplo, tava... Tipo, vem aí. E só foram na hora que tiveram que ir mesmo. Não foi criado uma estratégia, saco? E o outro verbo... Estrategia. Tô desmutado, velho. É, piá. Vai. É, piá. É a última, hein, medinho. Não tem mais? Acho que ia. Vou jogar a aleatória. Vou jogar a aleatória e tal. Vou tirar a chance do desarrotar. Vou jogar a aleatória agora, mano. Tá doido? O que que houve? É o win? 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 Vai ser, vai ser essa. Vambora. É, agora só foi desgraçado. É a última. Era só três, meu irmão. Era três, não. Foi duas, pô. Confércio, homem, não faz curva. Essa daí a gente ficou em segundo, pô. Terceiro, na real. Demorou mais. Foi duas ou foi três, já? Essa é a terceira. Ah, tá. Então tá valendo. Quero muito a minha e o MK12. Bora, rapaz. Olha, eu tô de SLE, mentira. Mano, a minha é 762, não me passa mais aquela confiança, mano. Quando eu tô de 762, eu fico mole. Agora, quando eu tô de M4, eu fico mole. Sério, mano? Rau, aham. Tu quer M4? Eu tô com a... Eu tô com a E-P1, mano. Tipo, linda, baca. Mano, eu quero uma 4x, pelo menos, se alguém ver. Então eu dropei uma M4 aqui, mano. Fico muita bala, véi. É só ficar de boa aí. Tô de SLR e Beril. Tô confiante mais na Beril, mano. Primeira do dia eu sei que eu vou dar uma pinadinha. Tão sendo muito consciente. Porra, então tu acha que tu vai pinar mais e menos de Beril do que com o M4? Aham. Porque a Beril, mano, vou te explicar uma parada. A Beril, se você errar 3 tiros, você ainda consegue recompor e matar o cara. Porra! Tá maluco, eu acho. É, juro. Juro de verdade. É doido. Agora eu vi. Agora eu vi também que ele é doido. Juro de verdade. Não, tipo, eu tinha dúvida, agora eu tô sentindo. Não, é, agora ele deu um pouco de certeza pra gente. Eu tenho um vídeo que eu posso comprovar isso. Eu matando um rei lá do bagulho da Beril. Não, não, tudo bem. Então pode ter um vídeo, dois, três. Pode ter uma história. História de maluco. É uma história completa de maluco. Vou botar a cara aí na janela, bora fazer o teste. Isso aí é um maluco no pedaço. Tchau, eu tô gastando lá, rapazeta. Mano, eu prefiro pra pôr reto, mano. Mano, eu tô frio. Eu jogo só de M4, véi. Jogar a Beril. Mano, pelo nível que eu tô vendo o Robin jogar, acho que ele vai ter que pegar uma onda. Será, véi? Você acha, véi? Robin, tá abaludo. O que é, Magrinoche? JB, eu jogo uma play colocando o mouse e a gente vê a morrer. Posso fazer isso, véi. Posso abrir uma lá e fazer isso aí. Tá hora, né? É igual papel higiênico, descartável, tá ligado? Eu preciso de uma mini. Alguém viu? Pati, quem quer? Tenho duas aí. Caralho, tô com... Mano, tô muito mal de loot, véi. O que tá acontecendo? Ah. Valeu o compartilhamento aí, tropinha. Ah, maluco. Se eu tô frio, eu pego a Beril já de início, filho. O que vocês vão ver, eu opinar não é brincadeira, véi. Verdade. Caralho, meu dedo tá duro. Caralho, meu dedo tá duro. Caralho, meu dedo tá gelado. Caralho, meu dedo tá gelado. Do nada, do nada. Do bicho. É. Me doidou, hein, Rogério? Bora, Marcio. O Rogério é maluco. O Rogério é maluco. O que é isso, Rogério? Eu não falo com um cara que tem cadeia abaixo de 1.5. O que é isso, caralho? Caralho, essa farra, o país aí foi muito... E aí, Rogério? Quando você brincar, o Rogério tem um cadeia maior que o teu, rei. Eu tô ligado. O cara não joga também. Não é pra isso, não. Pior que não tá, não. Pior que não tá, não. Não tá porque nós tá grindando. Se a gente tivesse grindando junto, ele ia tá com o cadeia quase do meu ali, véi. Imagina que tu joga com o maior ping. Tá 1x0 aí, 1x0. Não, não. Mas quem que é o ProPlay 13 mil horas? 1x1. 1x1, 1x1. Aí ele acabou contigo, então. Aí ele acabou contigo, real. 1x0. Porque, mano, se eu for no futebol, ele vai me amassar. Não, não, não. Não, agora mais um pouco ainda que ele é jogador de futebol. É, é. Mano, mano, eu tô falando sério, véi. Eu tô falando sério. Não, não. Que isso, porra. O Rogério. O Rogério, jogador de futebol, tem 2 Cagliores? Ele tem 3? Mano, eu juro por Deus. Ele tá top 3, top 4 ali de que melhor joga ali comigo, véi. Não é nem zoeira, véi. E tu tá ligado mesmo aí? Eu botaria, eu botaria ele nos top 8, véi. Eu não morde, de verdade, véi. Não, meu amigo. Eu tô sendo real aqui no rolê. Eu botaria ele no top 8. Não morde nada. Tá morde nada. É, mano. Não morde, véi. Não, não. Não, papo eto, né? Porque tá... Mano, ainda não tô de mini. Ainda não tô de mini, véi. Eu dropei a mini lá. Eu marquei, véi. Marcou? Vamo lá, vamo lá no verde lá. Só não morde, papo eto. Só não morde. Mais um pouquinho. Não, galera. Não precisa ficar com ciúme. Não precisa ficar com ciúme. Vá lá no verde lá, pilantrinha. Pelo amor de Deus. Não morde. Pegar o castro. Sendo bem do sincero, se tu passar a língua no teu dente da direita, sai um pedacinho de cabeça. A galera fica com ciúme, Rogério. Eles não aceitam que tu pode jogar melhor que eles. Não morde. Não morde. Não, beleza. Não, melhor que eu é impossível, Rogério, jogar. Pô, eu vou te falar. É discutível, hein, rei? Ele nunca, ele nunca... Não, não. Você pode falar o que você quiser, pô. Não, é discutível. Eu tô falando que é discutível. Não é possível, cara. Porque, mano, desde quando eu jogo por gente aqui, você nunca deu uma moralzinha pro Rizola. Não, 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 não. Para de graça. Não, é isso aí que eu fico triste. Ele fala que eu nunca dei uma moralzinha pra ele, só que sempre eu falo quando ele tá jogando bem pra caralho. Eu falo, caralho, o Rizola tá jogando bem, amassou que não sei o quê. Aí, quando eu falo um bagulho que é plausível ali, que pode acontecer, que pode ser sensato, ele fala que não é plausível. Não, não é plausível. Fica, como é que tá o 3? Não, mas... Não, mas... Cara, eu vou te falar uma parada bem na... Olha, tem cara aqui sim, rei. Tem cara aqui sim. Na minha frente. 300. Eu calmo. Se você quiser trocar, era só um, mas beleza. Eu não vou trocar, porque agora ele vai comigo. Relaxa, relaxa. O que é de ele é essa, mano? O que aconteceu aí? Era dois esquadros, velho. Olha o cara lá, ele tá abrindo pra trocar, velho. Ele tá louco, velho. Olha lá em cima, um. Tá correndo aberto aqui no marcado, amarelo. Ele tomou uma, tá lá na árvore. Na árvore pingada, velho. Ah, eu abri, já. Você abriu? Você abriu? É outro time, rapaziada. Na árvore pingada. Regaça smoke. Ele tá na smoke. Noquei, 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 noquei. Não, eu tava conversando com... Eu tava conversando com o Gagaretto esses dias, Rogério. E, velho. Muitas vezes, tu parece ter jogado muito mais que os caras do que... Tipo assim, jogado muito mais, eu tô falando assim, de tempo, tá ligado? Porque, tipo assim, tu... Tu entende a maldade do bagulho, tá ligado? E parece que os moleque... Tipo, não que eles não entendam. Mas é que eles não querem entender, saca? E, tipo assim... Ô, GB, tem cara aí, cara. Eita, calmou. Pra trás do carro. Cuidado, flanque esquerda. Alguém de moca, flanque esquerda? Pois, GB, tá mortado. Não, não. Sabia que tinha cara, pô. Clicado. Espere aí, foi tu, rei? Não, é em mim. Eu tô solo. Tão tacando alguma coisa, rapaziada. Viu bem o leque também? Boa, boa. Vem junto aqui, vem junto aqui, pô. Vem junto aqui, ó. O rei tá amassando os caras, pô. Abriu? Amassei, mano. Amassei. Boa, boa. Tô dentro da smoke. Renova smoke. Renova smoke. Renova smoke. Clica. Então vem, então vem. Dropei, dropei, dropei. Já vi aqui, ó. Tá comigo, tá comigo. Tô clicando. Relaxa, relaxa. Agora eu tô chegando. Tá aqui comigo, na minha frente. Ele tá em choque. Ele tá tomando de baixo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, pilantra aí. Ele tá aqui, ele tá aqui. Bora, bora. Nós amassamos a ele. Nós amassamos a ele. Só bom, todo mundo junto. Bangue, bangue. Cadê esse cara? Morreu não, morreu não, tá? Morreu não. Eu vi ele foi... Ó, H.I. lá na frente. H.I. lá na frente, ó. Vindo reto. Ele correu. Ah, ele correu. H.I., cuidado. Não, não, não. Peraí, peraí. Nossa. Tem dois carros bem aqui, mano. A minha negativa. Vou ficar com o Beere. Mano, não acredito que seja ele. Agora ele vazou. Não acredito que ele seja do time dos caras, tá ligado? Porque, mano, é muito... Muito time. Pode confiar em mim. Como que tá lá no meu ping? Rapaziada, vocês confiam que pode ter mais um cara aqui, velho? O quê? Fala de novo. Vou pegar aí pra você agora. E aí, Wendo? Ó, ele pode ter morrido menos de lado, velho. Então, o loot dele tá aí. Ele pegou uma moto e saiu, cara. Ele pegou uma moto e saiu, cara. Aí, ó. O Rogério, pelo menos, é humilde na fala. O que eu sei foi tudo vendo você jogar aí, ó. Tá vendo? O rei, porra. O rei não reconhece o cara. Complicado. Não, agora dois a um, ele. Ele meteu o Gabigol na final. Meteu, velho. Acabou, acabou com o rei. Não, o cara foi humilde. E aí, tem cara no 3? Não tem, GB. Vamos lá, vamos lá. Eu vou chegar de carro lá. Fica mirando. Eu vou chegar não. Vou escotear lá. Tem 30 mil carros aqui. 30 mil carros. Sabe por que que o cara morreu? Porque quando ele, o cara morreu lá no que eu fiz, encontrou aqui o do Robinho. Isso, tá ligado? Não, não. Mas não morreu não. Eu vi ele fazendo a gaia, pai. Mas o que eu tenho que fazer? E aí, tem cara no galpão? Não tem, não tem. Pode bater. Esses caras do galpão, tá? Ah, tem cara no buraco. Trincheira, trincheira, galera. Acorda, acorda no galpão. Trincheira, cuidado com a granada, cuidado com a granada. Gato tamanho de cima, gato tamanho de cima. Entra no cheiro mesmo. Alguém tem granada, alguém tem granada, faz a trincheira. Eu não tenho, é só smoke. Esses caras lá de cima estão chatão, velho. Capitão? Ó, smoke lá, ó. Se abrir pra mim, vai tomar. Vai tomar, fio. Fica dando tiro aí de praixinho de smoke. Não tem... Não tem visão pra eles. Ah, só sei, fio, ela... Ela tem que ajudar nós na próxima, hein. Pode ficar muito bom, não. O cara tá bem ali, ó. Tomou uma, duas. Ai, ai. Sempre, sempre adulto, ainda usada. Tô top 8, top 8. Tô top 8 ainda. Porra, daí é foda, GB. Não. Por quê? Eu tô top 8, já com 4 kills, 1 knock. 500 de dano. Top 8, passa a frente pra mim. Boa, boa. O que você discute, cala a boca. A moral, velho. Tô indignado, pique o Roman Pierce por ser o top 1. O top, o décimo primeiro, tá ligado? Cala a boca, Gabigol. Do que vocês estão falando? Eu tô falando do bagulho nós tanto. Vem, eu repite pra boca. Ó, o cara tá atacando alguma coisa. Ai. Aconte a cova. É um cara só, velho. Será, mano? Não quero arriscar. Bangei uma, bangei uma. Acho que ele entrou em choque. Ele tá bem ali, ó. Tomou dois tiros de SLR, mano. Bangei outra. Bangei outra. Bangei outra. Ele vai entrar em choque, velho. Pô, tu tá gastando essas bange aí todas aí pra nada. Tem mais três ali, mano. Relaxa. Você dá um quê? Não tenho nada. Não tenho HE, pô. Vem, tem dois... Mano, um capa nele, velho. No HE eu mato ele. Entende, Robinho? Mano, ele tá bem... Esquece HE, pô. Esquece HE. O cara vai ser finalizado com HE. Não vai, só no K. Mas se ele tiver solo... Ah, mas aí a gente tá... A gente tá só numa possibilidade dele estar solo. E se ele não tiver, velho? O punhetão, mas que ele fica solo. Mano, confia no MI. Esse cara tá solo na trincheira, velho. Porra. Se não tiver solo aí, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mano. Aí, ele caiu aí, ó. Derrubaram aí. Ó, teu solo aí. Ó, teu solo. Não, é. Foi, tomei de cima. Tomei de cima. Não, tô falando no cara. Solo do pilantrinha. Derrubaram nada. Derrubaram nada. Se não derrubaram ele, é porque é do mesmo time, tá ligado? Porque ele tá totalmente aberto, os caras lá. Não, derrubaram, pô. O cara aqui atrás, velho. Aonde? Mano, amassei o cara de cima do muro. Tô vendo ali. Ai, RB, quase que eu te dou o capa, velho. Dei capa nele. Vou subir aqui. Alguém de granada, não? Não tem, não tem granada. Não tem granada. Tem que salar smoke? Tá no meu ping. Tá no meu ping um deles. Tem outro na paçoca. Fazer bang. Deixa eu fazer bang. Banguei. Boa. A bang foi lá. Ele que tá fazendo essas aí. Obrigado. Nossa, agora ele me chegou. Gente, de onde eu tô tomando, velho? Que cara chato, irmão. Na moral, menor. Continue aí. Ah, chato pra caralho. Costou aqui, costou aqui. O cara close aí, mano. Ah, roubaram. Acabou? Acabou? A criada acabou. Na paçoca, cê fala? O cara da terceira pode ter... Ter agressivado. O cara lá de cima tomou três, tá ligado? Tá bom. O cara do terceira acho que morreu um erro. Ou ele tá duro, velho. Tá duro, mano. Ele tá duro. Ele é do mesmo time com os caras. Lá da arma, amarelo. Ele tá bem ali, ó. Meu ping, meu ping. Atrás do meu ping. Vê se finaliza aí, na direita, galera. Não sei se eu consigo ver. Vai, finaliza, finaliza, finaliza. Ai, velho. Boa, mataram ele, mataram ele. Só vem, só vem mesmo. Vem rápido, vem rápido. Mas tem que sair, tá, rapaziada? Sim, sim, já entendemos. Nós temos que tomar a trincheira, velho. Nós temos que tomar a trincheira. Gente, pega a negativa também. Boa, boa. Já, mano, já deu uma baixa nos caras de cima do morro aí. Começa a esmocar aí. Começa a esmocar. Pega as árvores na direita. Pega as árvores na esquerda também. E depois a gente... O cara da trincheira morreu. Mano, mas... Tu tá dando call que... Que, tipo assim, não tem certeza, pô. Por isso que eu tô falando. Melhor não confiar. Como é que tu tem... Ô, o cara lá em cima. Porque eu vi quando eu morreu. Ali, ó. Vocês estão safe aí? Não. Vambora, vamos começar a esmocar. Aqui na frente estamos. Vamos começar a esmocar. Nós podemos comer daqui. Nós podemos comer daqui. Nós podemos comer daqui. Também acho, também acho. Tomei da direita e da esquerda agora. Ali, deu uma pegada. Ah, tomei. Cara mais esquerda. Eu já era, eu já era, eu já era. Ah, olha o time disso, velho. Dá pra me buscar, dá pra me buscar na real. Dá pra me levar. Ah, dá não. A cada mil, é verdade, de verdade. Pô, esses caras são no mesmo time, velho. Tem capa aqui na esquerda. Nossa, nem saiba desse lugar. Nice ace, hein? Volta. Finalizando o meu fio. Tá de boa, tá de boa. Eu na direita. Ok, ok, ok. Outra. Bang, bang, bang. Vira de boca, vira de boca. Vira de boca comigo. Você não é maluco? Ele matou o cara da escoce. Vira de escoce, aham. Vou fazer o esmoque aqui. Tem 40 segundos, espera ficar 20. Depois nas... Não é mal humildade, velho. Você cara tá me vendo? Que isso, pô? Vocês vão ter que fazer melinha, velho. É, vai ter que ser esquerda. Tem jeito. Confiar no time e no spray, barata. Já vai na calma aí, já. Pega essas árvores e vai na calma. Puxa a esquerda, um puxa a esquerda e um puxa a direita, velho. O problema é eu ficar aberto, o cara daí. Não, eu vou... Não, eu vou... Não, eu vou ficar não. Eu olho pra cá e olho pra tu. Ok. Vai, vai. É, eu fui e eu tava, rapaziada. Aí eu acho que eu te liguei. Nossa, eu te deixo. Eu fui e eu tava, o cara tá aqui comigo. Peguei o molotar e vou ficar com a trânsula. Ah, o Michael, velho. Beleza, Michael. Vambora. Tá bem ali, tá bem ali, tá bem ali. 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 Vambora, valeu o compartilhamento aí, galerinha. Pô, deu de bola aí, mano. Cês tá colando aí. Tava escolhendo a minha navezinha pra acompanhar o grind. Tamo junto. Tá, tá aqui comigo, tá aqui comigo. Na minha esquerda. Ele vai ter que vir, ele vai ter que vir. Falei que tava na minha esquerda, pô. Tá na direita, tá na direita. São dois, são dois. São dois. Pega pra gente, recorre, 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 Zeta. Caralho, não, não, não. Boa, boa. Tá, é teu, é teu, é teu, é teu. Aqui comigo. Nossa, a gaia desse cara. Ele vai ter que vir, mano. Só recorre daí, Robin. Tem que recorre aí, velho, vai tomar a costa, velho. Ele tá bem aqui, mano. Pô, ele vai morrer de qualquer jeito. Ele vai morrer de qualquer jeito, mano. Esse cara tá bom. Morreu, morreu, morreu. Eu acho que foi esse modo de habilita aí que... Quando tomei aqui, mas bora só prevenir, prevenir. Eu acho que não foi ele não, que morreu, tá? Mano, vai ter cara em cima do 3 aí, ó. Mirando você, já, já. Daqui a pouco. A gente tem que jogar dali, mandar a negativa deles do verde. Só vamos, rapaz. Salve, Alice. Vambora, tiquezão. É de vocês a sair, né? Certeza. Tá ganho. Tá aí, mestre? É, Ruben, eu tô diamante 2. A situação tá grave. Caí do mestre. Escutou, provavelmente, o rei. Escutou. Ô, me bagou, mira em mim, pelo amor de Deus, velho. Ah, calma. Morreu. Não, peguei, peguei, peguei. Doquei outro também. Ô, confia no teu time, velho. Poxa, achei que fosse. Tela de subir, Robin. Não tô vendo. Ah, tá bem. Não vê muito foda. Ah, eu olhei mapa, velho. Eu já olhei no mapa, velho. Ah, tá bem. Ah, tá bem. Ah, tá bem. Ah, velho. Acho que eu vi aqui na minha frente, aqui, ó. Mas cuidado aí na direita, velho. Tô contigo. Pode ir, confia em mim. Repite. Repite, repite. Vai, vai, vai. Olha o colete aí. Grau, grau. Que bug, velho. Que porra é essa? Porra. Eu não sou susto. Não, relaxa, relaxa, relaxa. Mano, pode estar aqui na esquerda, tá ligado? Fazendo o flanco do Fibon. Um vai estar marotado, velho. Só espera esse marotado aí. Ou for direito ou for esquerda. É, for direita. Eu falo. Não adianta falar. Nada, nem a cara dele. Só falo, tá? Ah, mano, vou garantir. Boa. Jê, 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 jê. Para, para, para. Eu acho que é o solo na casa, né? Provavelmente. Tá lá, tá lá, tá lá. Mano, dá mais um. Que dia? Não, tá na casa não. Tá pra cá. Tá, tá na casa. Tá na casa ali do V. É, meu parceiro. Todo mundo gê no chat. Gê, 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 gê. Vou jogar dessa pedra aqui. Tem um negativo aqui pra mim jogar. Tô bem. Já vi ele. Olha, ele consegue marcar? No pink. Janelinha. Da cara, filho Caralho, o cara deu sorte O cara deu sorte Não, não, tu tem que pensar Que o rei precisa pegar o top 1 junto comigo É, é verdade Ele tá cravadinho Eu tô de capa 3, então Ruxa nele rei Mano, tu vai ficar repicando Mata o pilantra Tô brincando Caralho, pensei que não ia atirar Pensei que ia dar um beijo na boca dele Porra Pensei que tu ia dar um beijo na boca dele Antes de atirar Didizada Galera, até soltou o GG antes Até sabia Isso aqui foi adulto demais Foi adulto demais, tudo bom Até reconhecer se era um cara mesmo Ou se não era uma estátua Isso aqui foi muito adulto Mano, o rei não confia Mano, o rei não Mano, na hora que o rei caiu Começou a tiltar Eu falei, não é possível Não, não Pior que o flanco do rei todo errado Deixou o cara escutar ele Puta que pariu Ele escutou Na hora que tu deitou Ele escutou Se tu só ficar parado Ele não ia te escutar Não, mas aí, mano Calma aí Adulto, adulto Mas eu queria te perguntar O que você queria que a gente fizesse? Só olhar Não, se você só olha Meu amigo do céu Que o rei eficaz Eu sabia que já tinha um contigo O Pelantrinha falou Tô na mira Eu confiei no cara Não, não Mas, mano Aconteceu tudo como planejado O rei marotou Não conseguiu matar o cara Foi lá, você repicou Acabou Matou os caras Já era Eu sou o rei De ninguém Não teve erro É, exatamente Se foi erro Foi isso Mas não foi erro não É assim mesmo É, não era um erro Tão erro não O rei foi o cara Ter um fone bom É, exatamente O cara acabou escutando Não pode dar chance Relaxa Reconfia no teu squad De rei Pô, mas foi muito engraçado Que na hora que Ele caiu Ele chorou Você insta-repicar o dois Tá ligado Eu nem fudendo O rei não esperou Nem um tempo Pra ver se os carinhas Resolviam GG, safado GG, danado Eu morri desse jeito aí Meu amigo É verdade Eu também Mas acontece Eu só olho ali Eu só olho ali no mapa Tá vendo O que você tá olhando? Cada um pareceu na setinha Quando eu olhei Viu um olhando pra esquerda Outro olhando pra direita Eu falei Não, é porque tu tava Numa situação de marote ali Pô, tu não tava Numa situação de que Eles tinham que mirar pra tu Tá, é Tipo um anti-flank Tá ligado Eu ia fazer tipo um anti-flank Eu ia chegar embaixo E ia ficar Abaixar a direita Sim Sim, pô Então eles miraram Após você ter caído Tá certo Eu fui Eu fui abaixado Aí fiquei parado Tá ligado Aí eu falei Eu acho que não ouvi ninguém Ou o cara tá marotado Tá ligado Ou o cara foi Jogou pro outro lado Aí dei um passinho Eu vi Deitei Eu não joguei Se pá Se pá O único erro aí Foi de deleitado Se tivesse em perto Matava Matava porque ele Não teria escutado Eu não deitei Porque eu vi a Bang Ficando na minha frente Ah, beleza Não, não, não A Bang foi depois De ser deleitado O Rei É, foi Foi mesmo Mas o Rezinho Eu sabia que os caras Não ia te puxar ali Porque tipo Ele tava todo exposto Pro pelantre E o outro Tentou puxar no repique Aí eu já peguei Insta, tá ligado Michaelzão Brigadão aí Meu querido Dei uma winzada da boa Aí pra você Brigadão Os 51 lá no Pix Brigadão A ajuda de sempre Aí, mano Sério mesmo Vambora Mas vai ter mais win Vai ter mais wins Ainda, galera Hoje Vambora Hoje vai ser full grade Porque a gente tem que Recuperar isso aí, velho E agora Além dos milão Do Estrela Se eu conseguir pegar Top 1 O Matt falou Que também vai Vai ajudar Então já vai ser Uma parada a mais Ali pra Pra quando eu me mudar Eu tenho uma graninha Ali pra Pra comprar as paradas Tá ligado? Porque, mano A casa tá só o pó, velho Vou ter que dar Uma reformada lá E, velho Pelo que eu vi Lá com o pedreiro Lá, mano Mão de obra Tá cara Pra um caralho Eu não sabia Que tava tão cara Assim, não Bora Ai, com o zão É brabo, velho Oi, gente Aquela puxada ali Aquela puxada ali Que o Robinho Derrubou o cara E o cara Do porra ali Nas casas de cachorros Não era nada Qual? Nas casas de cachorros Sim Não, sim Sim Sabe, Samuel Ficou no top 10 Cara, cheguei Mas caiu Da mesma forma Que eu fui Voltei Saúl, se a situação Não tá fácil Mas vambora Onde eu abro as vezes É mais cara Que o material Verdade, velho Tava vendo isso aí, mano Falei Caraca Não é possível Que é isso tudo não, mano Pra fazer um banheiro Não sei quanto Pra fazer o O teto do negócio Lá O rebaixamento Tá ligado, galera Mas não sei quanto Eu falei Meu Deus do céu, mano Eu pensei que Caraca Eu vou Eu vou pegar A parte de cima Tá ligado A casa tem uma loja Aí a metade dela Tem um Tem meio que um quarto lá Tá ligado Aí eu vou Meio que Vou tentar Dar um jeito Nele lá Colocar um banheirinho Vou fazer Uma parte Pra eu Colocar meu PC, né Fazer meio que Um mini Estúdio E a outra parte Vai ser O quarto mesmo Entendeu? Vai ser da hora Mas é Só que vai ser Com o tempo Eu vou Mais pra frente Aí eu vou Colocar uma metinha Pra ver se Se a gente consegue Bater, né Tipo, aos poucos Também Pra gente Ajeitando Melhorou da Fimose? Melhorei, velho Graças a Deus Aí fiz Aqui Graças a Deus Tá tudo certo Gasta mais ou menos 20 cais de material E uns 40 De mão de obra É, tipo Se for Você tá falando Na magnitude De uma Alba Uma obra grande Uma obra grande A minha vai ser Mais de boa Porque tipo É só um quarto Entendeu? O O Caio O namorado Da minha irmã Ele é Ele tem o pai Que é dono De uma De uma loja De construção Aí ele me deu Uma dica E tal Falou quanto Mais ou menos Eu ia gastar Aí ele falou Que se eu fosse Ajeitar tudo Mano Ia ser papo De uns 10 mil Eu falei Caraca Tô fudido Mas como vai ser Aos poucos Né Aí os poucos A gente vai Fazendo um jeitinho Outro ali Galera fortalecendo Eu vou me dedicar Pra caralho Aí também Fazer bastante Live Pra ver se a gente consegue Aos poucos Fui fazendo Essa meta A parte Principal Já foi Que era Comprar A casa Que A gente Tava dando Sangue Ali Pra juntar A grana Galera Ah GB Por que tu não Comprou O PC Stream GB Por que tu não Fez isso Por que tu não Fez aquilo É Tive que Dar prioridade Né Mano Ainda Vai ser Aqui na favela Ainda Tá ligado Mas vai ser Num lugar Mais de boa E mais perto Da pista A gente Não vai precisar Subir tanto Igual era Antes É Pai e mãe Ficando mais velho Aí É o osso Né Ficar subindo Na escada Pra caralho Alô 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 Voltei Cara Ainda Não achei Nem a M4 Nem a Mini Deixa alguém Vê aí Eu não sei Se é Espadrói Pra vocês Paraíso Pode ser Duro As vezes Pô Também Tu nunca Achalada Hein GB Ah É Tá achando Assim Pô Eu quero Voltar Pô Eu sou adulto Tá ligado A safe Tá longe GB Você olhou Mark Lutinor Pega no Lutinor Pega no Não Tem o Mark Eu quero Pra você De novo Você hoje Tá totalmente Desconcentrado Não É que eu Tava Aqui Tava Na concentrância Aqui no chat Descrito Me desculpe Então É Tudo bem Achei Já MM4 Ah O que Que tem No Mark Tem 2 Minis Aqui 2 Minis Nossa Vou pegar Uma Pra casa Eu tô De boa Rapaz Dá pra manter Com esse lootzinho Aqui Até É Já tô De boa Também Agora É O Rabin Que tá Pô Eu caí Sem vocês Pô Não dá pra Pô Com vocês Vem Nessa Eu vou jogar De snipe Até Tchar Uma SLR Que Não tá Duco 6x Vocês Querem Tamo junto Galerinha É Nóis GB Errei Quero Quero Segura Aí Deixa Então Segura Pra GB Rapaz Eu vou Descendo Aqui Pra vocês Me Encontrar Na rua Beleza Hum Eu já Vou pegar O carro E ir Aqui Tô Pra correr O rei Tá onde Deixa eu ver Ah Ele tá ali Nas Casas Pô Vocês Estão Bem Tô Sentindo Um clima Meio Pesado Você vai Até Pé Tô De boa Aqui A galera H Sentindo Que vocês Estão Muito Concentrado Em ganhar E tá Acabando Chutando Puxa Não Mas Eu Não Chutei Ainda Não Chutar Tipo Eu tô Mano Tá ligado Tanto Que eu me matei Ali Pra vocês Conseguerem Atravessar Pra direita Aí Depois Não Tô Conversando Tem que ganhar A partida Não Amigo Aqui Na parada Amigo Tá ligado De querer Ganhar Mano Eu quero Ganhar Vambora Não Esse Porque Agora Não Tem Ninguém Tem Ninguém Ali Agora Ele tá Olhando Pra Tudo Que Alado Agora Quando Tem Cara Ele Cai Do Lado Como Foi O Avião Alguém Lembra Boa noite Já foi Contazinho Acho que Foi Duas Duas Ou Uma Acho Foi Duas Não Paulo Foi Uma Win E Segundo Lugar A Última Agora Foi Win Paulo Tamo No Grind Lembra Quando Você ganhou O camp Do neto E disse Que a Grana Ia Ajudar Na Casa Certo Sempre Tamo Juntos Tá ligado Né Mano Eu Sempre Dou As Pistas Pra Galera Que A Gente Tá Sempre No Foco De Mudar Aos Pouco Já Pouquinho Nós Conseguiu Agora É Focar Na Reforma Aos Pouco No MM Não Tem Um As Faces Assim Como Tem Na Ranked Alguma Programação Então Paulo Na Ranked Tem Duas Duas Coisas Que Não Tem Na MM A Primeira Coisa É Carro Fixo Tem Carro Fixo Em Todas As Cidades A Maioria Da Cidade Quase Todas E A Segunda Coisa É Safe É Umas Safe São Padronizadas Padronizadas Que Eu Falo Assim Tipo Dá Pra Você Ler Um Pouquinho Do Que Vai Acontecer Entendeu Por Exemplo Da Terceira Para Quarta Safe Ela Tira Água E Tira Pedras Inacessíveis O Que São Pedras Inacessíveis É Isso Aqui Tudo Que Eu Vou Marcar São Pedras Inacessíveis Isso Isso Cadê Aqui Também Tira Tipo São Muitas Tem Muitas Pedras Aqui Outra Todos Esses Pings Que Eu Matei No Mapa Aqui São Pedras Inacessíveis Entendeu Então Da Terceira Para Quarta Safe Se Tiver Uma Delas Na Safe Pode Ter Certeza Que Vai Tirar Dela Aí Você Tem Uma Base Para Onde Que Vai Puxar Entendeu Uma Pequena Base Mano A Voz Descara Tá Muito Baixa Eu Vou Dar Uma Amentada Thiago Acho Que Eu Vou Aumentar Lá No Áudio Do OBS Oi Morreu Ali Foi Porque Tu Trollou Mesmo Foi Porque Não Não Eu Tava Vendo Vocês Indo Para Direito Eu Fiquei Cravado Tanto Que Eu Matei Um Cara É Também Também Mas Na Mas Eu Dei mole Também Porque Ninguém Ninguém Me Essa Safe Nova Essa Tina Cheira Nova Tava Ligado Ainda Também Foi Meu Bad Ali Tem Ninguém Lá No Meu Ping Dá Pra Pegar Lá Ah Não Tem Sim No 3 Tem Cara No Meio Da Aberto Lá Aqui Tem Cara Do Meu Ping Parece Que Não Parece Que Não Parece Que Não Dá Pra Falar Lá Tamo Junto Guilherme Brigadão Mano É Nós Meu Querido Vai Ajudar Sim Obrigado Mesmo De Coração É Azul Não Tem Ninguém Pode Dá Vai Cair Um Drop Lá Perto Dá Um Carro Indo Para Lá Agora Eu Acho 4x Não Foi No Carro No Carro Pensei que Você não Parou No Aberto Lá Deu Tiro Deu Tiro Para Deu Deu Para 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 Parar Lá É Só Dois Caras Bora 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 Vai Querer Ressar Eu Estava Ninguém Me disse Acho que Ressar Não Dá Não Porque Tomou Muitos Tiro Eita Porra Aqui Tem Uma Vala Eu Perdi Meu Carro Alguém Me Busca Me Busca Aqui Aproveito Espera Eu Meu Deus Meu Deus Aí, aí Não, pra te descer vai demorar Porque tu vai ter que dar a volta É, é, vai atirando de longe Aí pilantra Tá aqui Eu vou abrir mais direita, tá Rabin Tá aqui agora e lá Mano Pô, apontou a kill O cara puxou, acho o compound O time deles Valeu as 30, Estela, Rafael Valeu as 10, Devton, tamo junto Então vai ser desafio, se tiver um aí com mais De dois abaixo vai ter 50 no Pix Você tem três tentativas, ok? Estou no trabalho, não estou acompanhando Fui, mas vou voltar aqui e conferir Beleza, Paulo Tava bem ali, rapaziada, não sei se voltou Pro galpão, se permaneceu ali Luteando, tá nessa negativa Não se vende, não Mano, eu vou abrir mais direito então Por aí Mas de fato ele tá ali naquele esquifinho, tá ligado? Não, já correu, foi pro galpão A safe tá boa pra nós Gb, não vai porque tem 30 segundos a gente vai voltar Joga aqui pela casa com nós Não, não, eu tô de boa 6x aqui no loot Vou arrumar o knock agora Tem 6x aí Tá, vou pegar daqui a pouco Vou knockar um, vou knockar um Knocka que nós joga Nice Eu fui, eu tava É o da parede? Fui, fui o dash do meu ping Tomei o ping aí Foi Tá bem ali, ó Tá alto Tá bem no meu ping Tá correndo Volta pegar o carro e vou baixar com vocês Ele não me repite Nossa, mano O cara vai acertar um Hs correndo Tá safe? O cara é bom Tomou muito, velho Que isso? Tá ali, mano Tei tiro nele Ele foi lá pro meu ping Ele foi lá pro meu ping Ele foi lá pro meu ping Lá na direita Lá na ponta Vou pegar o carro, tá? Vou pegar essa 6x do loot Tem uma 8 aqui, ó Ainda Meu jogo crachou, velho Não acredito Seu boneco tá correndo, GB Pra fora dá safe, velho Cara, alguém me... Ninguém consegue me parar, né? Não dá, tá muito bem Mas tu não vai morrer não, GB Pode abrir Tô abrindo já Quase 3, é Você... Não vai morrer não, vai morrer não Só se... Alguém vê ele Peguei, peguei Mas seria bom alguém já ir de carro Peguei, peguei Alguém já ir de carro pra ficar perto de mim lá, tá ligado? Porque eu não sei se eu tenho muita cura Eu vou, eu vou, eu vou Relaxa Eu vou levar bastante cura então Calma aí Lute, 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 lute Aqui Tem mais 3 Vou dropar bala 7 kit Verifico Tá Boa, boa Busca ele lá pra fazer a boa, velho Ah, pelo antirão Que esse cara fez chico Foi muito imoral, mano E ele me deu capa, velho Tentei correr ainda Cara de carro, velho Mal tempo que eu não vejo um cara Contra nós de carro na ranqueada Tomou no pescoço? O GB já era se pá, rapaziada Vai bater... Não, não Dá, dá, dá Não tem como registrar fase 4 não, velho Bora, GB Tá com o jogo aberto? Tô, tô Tô indo pro jogo já agora Já cliquei confirmar Sério? Já, já tô entrando Mano, você tem que voltar muito porque... Eu entrei, já entrei Vou parar agora, vou parar agora Rela kit, rela kit, rela kit Não, dá pra me ressar H4, pô Dá não, tá? Dá não, dá não, GB Dá não, GB Eu tô longe ainda Ah, não dá? Então já era Vai, vai lá Esse pau morre também que eu tô de convite Morre não Gás 4, dá pra ressar várias Ai, que tristeza E, B, alguma coisa... Fala com o Bedinho aí, mano Bedinho é bom de config também Passou... Bedinho é bom de config também, mano Ajeitou meu PC aí Parece que agora voltou do jeito que tava Não, eu vou... Eu vou formatar o PC depois Não é... Eu acho que não é nem nada de... De configuração não, tá ligado, Chuck? É alguma parada que tá dando conflito, véi Formatar o PC vai ficar de boa Fala... Vou dar uma limpada também no PC É, fio, vou precisar passar nos golpons pra buscar minhas balas, véi Se der, né? Liga lá 40, caramba, me mirando aqui, véi Na esquerdinha E 20 cês vivam, velho É... Complicou Tá trancando o mapa aqui então Tá bom Mata o cara, rebitenca Ai Isso Meu deus, não tô tão ruim aqui de casa, Robin Tá desligando Tô vendo, deu teto preto aí agora Chega lá, chega lá O cara tá longe? Ah, tá longe pra caralho Cê acha que eles vão te puxar? Não, não puxa porque tem um time no meio da abridura Eu vou formatar o PC Mano, galera Agora que vai... Vai entrar em manutenção o jogo Eu vou limpar meu PC Vou formatar Vou baixar tudo de novo Bom dia, foi um bom dia pra... Tipo, pra... Formatar, vai ser um bom dia pra formatar Na esquerda, na esquerda timbrando, cuidado, Robin Da árvore, tá te mirando Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi os dois Aí é F Flamengo do Pipa aqui fora do Geyser Não vai entender nada, velho Nossa, três caras mirando aqui, Ezinho Dá cara não, velho Vira os lugares que vocês podem ir, tá ligado? Se não bater pra vocês Dá pra gente jogar muito dali ainda, tá ligado? Tem muito jogo Nós já volto lá por cima do bolo na esquerda E joga lá daquela piada lá da negativa lá Cara, você sabe o que que é também, ô... Ô... Gaga O meu jogo nunca crachava Não sei o que aconteceu, velho Lá lá do rei, lá do rei Lá onde ele... Não, não, tem cara lá Tem cara lá em cima Tem cara lá, lá em cima Tem cara lá, lá em cima Tem que matar Mas de baixo dá pra jogar, daqui dá pra jogar Não dá não Ó, os caras se movendo ainda, o três O que que eles vão fazer? Ou só tão movendo o carro Cara, o que vocês vão ter que fazer é o seguinte, velho Vocês vão ter que... Vai pro... Escuta, escuta agora Escuta, escuta agora É... Vão pro meu ping Espera a safe quase bater Vê o que que esse cara da direita vão fazer, tá ligado? Aí vocês aproveitam Pegaram a info? Tá comigo, tá comigo Não, não, eles vão sair na rua ali, pô Vão vazar não Ó o outro aqui Esse aqui fica Esse aqui fica muito Cuidado pra não tomar ele aí, velho Ó os caras pararam ali na frente, velho Pararam lá no meu ping, velho Cara, cheira já, Robinho Esqueira comigo, Robinho Vou correr, vou correr Tô indo, tô indo Os caras pararam aí na rua, velho Pararam no três lá, velho Vai, vai lá pro meu ping então, rei Vai lá pro meu ping, rei Ah, deve ter cara, eu acho Deve ter cara lá Pra eles não ter feito isso, tem cara lá Aí, aquece aí, Ferri Puxaram mesmo Nossa, Reisinho, a gente tá muito disposto pros caras das casas, véi Da direita, né? É Ali, o cara ali Nem atira, que vocês atirarem aí, vocês vão tomar um engolidão dessa direita aí Não Tenho duas só Salve, Sérgio Pior que vocês não tem muita opção Mano, seria bom vocês irem marotado pro castelo mesmo Isso aí é uma fala Não atira, véi Não atira, véi Se atirar, vai morrer Eu também achei, véi Deixa só esses caras de cima posicionarem aí Olha lá, mano, eles estão paradinhos, véi Vai morrer, se atirar, vai morrer Aí tu pensa bem É pra mim, vem pro calmo, vem pro calmo Então, é isso que eu tô falando Não, não, se atirar, morre A gente pode dar a capa É só pra atirar ele, vai Vem, vem, vem Encoste aqui, encosta aqui Aí, agora fodeu Fodeu Reisinha, que é medo dos caras, véi O carro explodiu, o carro explodiu Sai de perto Voltei Cadê o carro, véi? Segura, segura Segura aqui no teratô O teratô é nosso O teratô Vamos deixar aí o teratô Não vai imaginar pra o baixo, tá vendo? Tem quantos moques, tu? Tem uma só, véi É, tem... Mano, vocês vão ter que segurar até os caras da azul saí, véi É, até a saí, é isso mesmo É isso mesmo Espera, espera sair Começar a sair, tu faz outro Cuidado pra botar pra o baixo Faz embaixo de tu Faz embaixo de tu Faz, faz agora Ter marota ali até agora, hein, no 3 Finalizei, finalizei Deixa eu deitar Nossa, morri Acabou o smoke? Acabou, cagou Só tenho essa, véi Acabou Parece que não tinha ninguém lá no meu ping também, no 3 É, mas é errado É, cara, nas suas costas, véi Ah, não, tem sim Cima do morro Os caras de trás estão rotando agora Os caras de trás estão rotando, parece O cara do azul rotaram Vai pra trás do tratou, pô Não tem, irmão, você tem? Não, não Deita, não Deita, deita atrás da roda Aí, ó, safe Tá bom, aí tá ótimo Tá usando a roda de trás de cover E a roda da... e o carro na frente Não, não, mas fica reto, senão tu vai levar, pô É isso É isso Vai tomar da... vai tomar de trás Mano Tava tomando da roda de linha Daquele... Não, daquele jeito que tu tava Daquele jeito que tu tava, tu não tomava Aí tu se mexeu, tá ligado? Abre Parece o gato elétrico, pô Fica parado, caralho Se vocês ficam onde você estava Vai pra negativa ali, marota Marota o máximo que dava Você ficava certo Não, não, mas o que você tinha que fazer Era marotar ali, tá ligado? Porque se vocês se movem, todo mundo ia focar em vocês Foi o que aconteceu Mas tá bom Ia ser difícil ganhar essa partida Muito o que fazer Tá difícil Tá difícil Bora, tem mais duas sentias aí pra gente ganhar Mais um desafio aqui do Brabo Que o... é, o Paulo fez um desafio aqui Pra nós ganhar com pelo menos 12 kills Ah, 12 kills que vai ser difícil É Porra, se fosse só eu, eu já ia falar Não, Paulo Deixa eu... deixa eu... É, o Yoder O Yoder fez daqui 10 agora, pô Só que já tinha 30 kills Foi Caralho Deu uma pegada aí, deu uma pegadinha Já mais chegou, calma aí, galera Já mais chegou, deu uma pegada Não fez nada, não lavou a louça É porque, o Paulo As 12 kills eu acho que vai ser difícil Sabe por quê, mano? Porque a gente tá no grind, tá ligado? A gente tá mais pela win, saca? A gente não tá... tá rushando muito nos caras Mas vamos tentar A gente não foge não Porque eu tenho... Cara, esse top 1 tá cada vez mais distante, véi Deixa eu ver como é que tá Que isso, lançou? Que que é isso? Que musiquinha gostosa, Robin Caralho, lançou, hein? No braço chorava Passou Amanhã é cria, filho Tá maluco Deixa eu diminuir aqui o link É só botar redução de ruído no Discord ali, já era Já tá, pior que já tá, eu acho Galera, a voz do pessoal no Discord tá melhor? Me diz aí Vou aumentar aqui no OBS, véi Pé mais alta que a minha, me fala Que aí eu dou uma baixada Tá melhor? Falou Tá, tá de boa Aí já viu o que eu achou da... Da escalação da seleção Cara Eu achei Eu achei Tipo assim Que era esperado, tá ligado? Essa escalação aí Só que Eu acho que o Daniel Alves era o único contestado ali Tanto que tá muita, muita gente Comentou, né? Sobre ele Só que O Daniel Alves, né, mano? O galera esquece Quem é o cara, né, mano? O galera tá esquecendo O Daniel Alves Então Última vez foi contestado Ganhou a bola lá do campeonato Da Copa América Jogou pra caralho Jogou pra caralho Jogou pra caralho Ele provavelmente não vai jogar, mano Mas ele tá lá Ah, é importante Aquela imagem lá Não tem igual, não? Meu Deus Foi mal Faltou o Arrascaíta Mano, eu vou te falar um negócio Eu queria muito que o Arrascaíta fosse BR, velho Isso aqui pariu, velho O que eu gosto daquele... Daquele Uruguaio É brincadeira, velho Aquele Uruguaio Pra mim Ele é demais E aí, Carlos Só de boa, meu querido Boa noite Cara O Daniel é titular Mas se o cara estiver perdendo a felicidade De um cara Que apoia mais Ele bota o Daniel O Daniel, mano Ele é pequeno Tá ligado? Ele é pequeno E ele é rápido Tá ligado? Última vez ele tava 4 anos mais novo Verdade, velho Verdade Tem um ponto Mas eu acho que ele não vai jogar, não Eu acho que o Gabigol também não teria espaço, não, velho Eu sou flamenguista, tá? Só pra constar Eu acho que não é pro Gabigol Aquele nível ali, não Tanto que o Gabigol caiu muito de 2019 pra cá, velho O Gabriel deu uma caída boa Gestão de rendimento Então Tá Talvez pra terminar o jogo ali, velho O Brasil precisando de um gol Aí beleza Até pra colocar ele ali Mas O que o Gabriel, apesar Cara Uma parada que Eu confesso Eu não sou Eu não sou fã nem hate do Gabigol Pra mim ele Tipo assim Ah, é um jogador comum Tá ligado? Ele é um jogador acima da média Agora ele tá sendo um jogador na média ali Porque ele não tá Não tá entregando muito Igual ele entregava antes Ele não é um jogador mais Brabo Aquele brabo que a gente via ele ser Tá ligado? Até porque o Pedro, mano Comeu a bola Nesses últimos meses Mais uma parada que o Gabriel faz Que Eu acho que todo mundo Todo mundo tem que se ligar É O Gabriel, ele Ele se movimenta muito bem No campo, velho Ele com a bola Ele é tenebroso Ele não sabe driblar nem nada, velho A gente tá ligado Não, com a bola ele é tenebroso Mas agora Pra bater Pra bater pênalti Pra chutar no gol Também ele deu uma caída Mas ainda assim ele é bom E E pra se movimentar no Na No jogo O cara é bom pra caralho E isso eu acho que é importante O gol, tá ligado? Cara desse Cara que Sabe se movimentar Sabe abrir espaço Sabe fazer o O O defensor inimigo Tá com ele ali Pra abrir espaço Pro meia Pro meia criar jogada Tá ligado? Que isso é muito importante Então eu acho Eu acho isso importante Caída de rendimento Deixa eu ler ali Valeu O maior goleador Dos últimos quatro anos No Brasil E mudou de função Pra favor Esse time parceiro Exatamente Por isso que eu falei Que ele caiu de rendimento Por conta desse detalhe aí Fernando Ele mudou a função Tá ligado? Mas Não quer dizer Que ele caiu de rendimento Bora Calma galera Pô Tão em choque Valeu os dezão Paulo Obrigado mano É nóis Meu querido Mas Eu falo Cai de rendimento No quesito Gols Tá ligado Fernandinho Ele deu uma caída Mas Ele ainda Continua sendo importante Eu acredito Que o Pedro Não jogaria O que ele tá jogando Se o Gabriel Não estivesse fazendo aquilo Tá ligado? Então Ele tá sendo importante Sim Mas o rendimento Dele caiu A gente tem que confessar E o Gerson Voltou mesmo? O cara caiu onde? No galpão aí? À esquerda À esquerda Na aberta Finaliza 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 Pegar Por isso Que eu peguei Exato O cara aqui do meu lado Meu Deus Sim Boa noite Tudo bem Ok no meu fim Boa noite Tudo bem Rodrigo E você Meu querido Obrigadão As estrelas Aí Para pra atirar Filhão Tá bem ali Mano Fala com o GB Que eu tô sem Onde você não ficou O GB Aqui no meu ping Tá aqui No meu ping Tá aqui Levando lá de cima Não vi aonde Lá de cima Do topão Do terceiro andar Eu não sei Foi 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 lá Na caixinha Nossa Tomei Porque eu tô sem capa Tá de boa Tô sem Deitou Vou matar NAHE Tomou Esse cara Da esquerda Aí Tá E aí Wesley Vai Vai Vim comigo GB Vou Vou Tô me curando Peraí Tá Avisa Vai Vambora Vai Vambora Bora 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 Ok Tô contigo Tô contigo Vem Vem Correu pra trás Correu pra trás Vem muito nele Calma aí Calma aí Calma aí Entrava não Vai muito Cadê ele Aqui fora Matei Matei Nossa Caralho Ninguém me Presta Mano Mano O pilantrino Não sei quem que tava me travando ali na porta Aí do nada O GB Meteu bala Caraca Meu Nem peguei assistência no cara E a porra da monda me travando Que raiva Mano Eu fiquei ali naquela porra daquela porta Não Não Se eu morro Imagina que se eu morro Nossa Mano Mano Você não tá ligado o que aconteceu Eu fiquei literalmente travado pra entrar E não saia não Mano Não sei quem que tava comigo ali Mas queria entrar mais que eu Filho A verdade é essa Eu acho que ele tava mais cego que eu Pela kill Porque não tava saindo da reta não Eu sei que o da esquerda ali ia rodar O pilantrinho Acho que também o da porta era tu Não é pilantrinho Não Não sei Com certeza era Com certeza Tu tá falando isso Com certeza era Ele sabe que ele era Ele sabe que era ele Mas ele tá metendo no louco Ele mete sempre o louco Não adianta Mini aqui ó Mini no meu pico Gostoso Obrigado mamãe Ai véi Sabe o que que minha mãe me deu agora reizinho Amor Tirei nosso filho do castigo Ele tá tão bonitinho Que tiquete mano Ah mano toda hora tu com essa porra aí véi Que raiva que eu tenho Não mãe Minha mãe me deu de novo véi Tem mais cara Que isso Falta Qual época o pilantrinho Tá mimando Mano noca ele Noca ele noca ele Robinho na moral Caralho Robinho Eu não aguento não Se tu aguenta é contigo mesmo véi Já tentou Robinho? Nunca Mas eu já tô dando é certeza Tá ele Tá ele Toda hora mano que Robinho com que essa porra desse Kit Kat mano eu vou falar com a mãe dele Deve dar uma água na boca na porra que o Kit Kat é mais gostoso véi Não mano isso aí daí é água na boca o que? Isso aí daí é... Como que é o nome? Faz mal pra saúde todo dia pô igual tu fala aí Toda hora tu mete ai que não to comendo Kit Kat em que não sei Que? É E o que que eu quero? Sai quando? Ixi! Caralho! Caralho! Nó na cara filho Toma! 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 O cara atacante nato! Hehehe Deu mal levar pô que eles perdem esse buraco tá ligado? Prefeitura! Ai cara Fala merda Mano outra mini aqui ó se alguém quiser Já tô com a minha aqui Tô com a minha aqui A gente tá no luz do cara sumiu filho Tinha uma 3 de lá o GB meteu-lhe a mão filho Tem uma 8 lá no meu pingue lá agora desmarquei Aí Desmarquei aí Eu marquei e falhei velho O GB meteu a mão na 3 de lá Meteu-lhe a mão Falei eu Falei eu Falei eu Falei eu Maluco mano era o mínimo que eu poderia receber ali Depois do pilantrinha ter me travado ali Véi A ele Não julga Afinal peguei um kill Um kill só Peguei nem assistência nesse cara aí Que julga Como que eu não te julgo? Tô querendo entrar mais que eu no negócio Mano eu tenho certeza Aquela ação ali Aquela ação ali era uma ação de Pilantrinha De pilantrinha Exatamente Ah não eu tive certeza após quando você falou não sei Eu tinha certeza que era tu Ah talvez fui eu Talvez fui eu Tenho certeza agora Tá entendendo pilantrinha como que tu é? Tu és tão safado A gente já sabe quando tu Tu fala assim não não foi eu Foi eu rapaz É Agora não foi não mano Mas agora tu fala na Eu acho que Ah não sei Talvez fui eu Ele sabe não Não Pior que ele Ele fala que não sabe Você quer que eu seja sincero? Eu estava atrás Então eu vi toda a trajetória Posso falar? Pera aí Rapidão Você já fala E aí Iiiiiiii Cara Que papo é esse Que papo é esse Rebitei Cala logo tu Não parou Parou Não parou Não parou Se você estava na trance E você Esse negócio ta errado Ah mano lá vem o cara O bandido não tem essas ideias não Cala a boca em Pilantrinha Eu to mandado no Ninho ainda É tu não Tu tem medo de falar a verdade Pilantrinha Cara cara Toma leitinho quente Luiz Tu leitinho quente ta Ah Uma Já Já tu ia falar com a tua mãe Ô mãeê Vem cá Vem cá Eu tomo leitinho quente Eu não tomo É Ah Não Ah 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 Tu é Cara Que saco Tu nunca tomara velho Nunca tomei Eu nem quero Não Não Cara Eu nunca tomei Tá maluco Tem até uma coragem de fazer uma pergunta dessa pra mim Nossa Pilantrinha ta brincando É isso que eu fico puto com Pilantrinha Onde ele ta? Nós ta aqui a meia hora no carro Onde ele ta? Bora Pilantrinha ta de brincadeira cara Eu fico puto com isso ai velho Eu fico puto com isso ai velho Sério mesmo Me estupo velho Ah cala a boca moleque Gosto de leite disso Muito la ele velho Hoje vocês ta la ele demais velho La ele O anel que prometi la ele La ele La ele Trinta por hora Pode dropar Trinta quando tiver trinta por hora Mais um ensinamento ai Desafio ai de que? De kill ou de win? Os dois Kill e 1? É Aqui é 3 chances também Mais um desafio Beleza Vambora Nas 3 tem que fazer 12 kills? Não 12 na primeira Aqui é ganhar Não Aqui a gente já ta com 4 kills Falta 8 Nas 3 eu to falando em geral Tá ligado? Não é Todas Não 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 Pera ai Só precisa fazer 12 em uma partida E ganhar uma partida E ai ganha tipo 5-5 Não 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 É 12 em uma só Ok Calma Calma 12 em uma Aí você ganha os apoiadores Não não Os apoiadores é do rei Meu O apoiado E o rei O rei O rei O rei Ele tá ali Ah não Guardado É a música E ele que nem fala o desafio que ele pegou Que? Fala de novo? Não entendi Tu nem fala o desafio né? Teu e é 55 50 no pics cantando picos e vinte e cinco no mínimo eu sei se ele falar 25 ele falar 25 meu irmão acho que ainda é pouco cara eu acho que é pouco ainda se ele falasse 25 ainda eu acho que você ia estar feliz 30 mano acho que 40 40 dele é mais justo porque tem certa situação que ele é estrela tem que tem que ter o tipo assim o engajamento exatamente cara o cara tá aí pra somar agora não é dessa só pensa na bala tipo virando o carro tá ligado caralho agora quebra essa porra aí não quebrava antes não né vamos tentar dar uma parada só para dar uma olhada a marcando a ponte ó mas é safado agora nós viva dá dá vamos vamos fazer o puxa-pé vamos fazer isso aqui ó ói ó mas é uma galera que fala a coletroas agora se eles verem não vai ver não só tiver de curso a gente veio até amanhã o carinho do tempo eu tô lagado eu tenho que tá achando o que que tá me aqui e tira ele fala lá tudo na ponte lá safadinhos mano vai andando por baixo aí vai nadando por baixo da respiração se o cara ver deu mano é muito difícil acertar a primeira bala tá ligado sendo bem do sincero eu não quero que ele acerte não é a primeira eu tô falando nas próximas nossa nós ficou bem só nascer você fechou aqui perto nossa mas cheirão bom velho cheiro de amaciante valeu todo mundo que tá seguindo aí ó salone leandro mateus dietrich mauro teófilo tamo junto obrigado compartilhamento aí também e os like tropa tão quase 300 falar nisso em deixar o dedão no like aí botar uma game house não dá certo né velho nossa falar em game house velho muito bom velho porra velho seria meu sonho uma game houseinha dos dos streamers rapaziada eu vou te ver aqui ó que merda não queria não plantei não pode não valeu acreditar só você vir pra cá onde nós tá cara tem subido aqui ó carro aí na direita cuidado eu tô com vocês senão eles vão escutar eles vão escutar porra viu quem plantrinha não eu não é um embaixo e tem um baixo aqui ó e um em cima ali ó no que eu de cima o de cima e com o você deveria de uma coisa nossa calma aí pô não acerta menor por favor e aí e 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 i e e Tomara o costo, tomara o costo Aproveita 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 De outro time aqui comigo De outro time aqui comigo De outro time aqui comigo O cara tá na nossa direita Já ouviu né Obrigado Banguei uma Qual que é ela? O cara corta tá? Tá com o mesmo time? É, acho que é um desse time aí que chegou no O time que chegou agora deu apagou no time que tava no campo alto Não sei velho Mas tem um cara aí que você pela entrada duro Ou nós puxa Ou não toma Já vi, já vi o... Qual o desafio? É... Win com... Doze kills ô Ruben Sabe o Lucas? Danadão Tá vendo o Luciano? Ai um puxou mano Embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Tem mais um embaixo Nunca critiquei, Robin lixo Brincadeira, brincadeira Cara, eu sou a Groza Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem na poeira, pô Não sei não Mano, esses... Esse mole que nós dá é brincadeira, velho Toda hora eu morro assim, velho Correndo com a ajudada Fala que eu vou lutear com dois amiguinhos aqui Pô, o GB Pior que nós falou, mano Tem cara aqui dentro Que nós falou, velho Valeu ainda Mas ele não tava nem cara no gol Os dois garotinhos Tá, parou então Joga pela esquerda, tá? Então vocês vão levar aí Aqui não vou eu Tô com uma gravada em uma torcida aqui Acho que ele não puxa não Vai descer pra pegar a minha grosa Não pede tempo não Que o cara tá vindo, velho Tem grosa aí Pra pegar Então vocês vão ficar com pouco espaço pra ir Eu peguei alguém aqui, mano Eu vou tirar o cara aqui Hum, já estamos com Três, sete, oito Quatro Ganhar é nice, hein Pega os moos Pega os moos Pega os moos Pega os moos Que não vai ter que jogar aí pros caras Tá ligado? Vantagens dele Pega os moos Pega os moos Pega os moos Pega os moos Tem que te ajudar isso Pega os moos Pega os moos Têm tipo o Elete aí, mano Capa três Eu acabei com os caras, velho Tem carro aqui, rapaz Qualquer coisa Cê acha que vale a pena? Um carrinho vale não, né? Hum É, até vale Boa, boa, deu. Mano, dá pra puxar nesses caras, dá pra puxar nesses caras, pô. Tem que aproveitar, mano, essas coisas, velho. Vai, 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 rapaziada, vai. Pode fazer o flanco, posso ficar como marketing? Tem que ir, nossa, tem cara na direita, velho. Ah, é, eu tô falando. Boa, boa, agora que não tô, vai. Não tô direito? Então vamos então, vamos então, vamos. Tem o cara no ping do... Dois caras no ping do quase. Aonde? Onde tá? Onde tá? Onde tá? Vou chegar batendo, vou chegar batendo. Não, 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 para ali na negativa já, pô. Se parar aí, tu vai morrer. Nossa, carro. Finalizou, nice. Só a segura aí. Só a pedra aqui. Boa, boa. Esse campod aqui tá free, não? Esse campod do 3? Não, não, sim. Nossa, velho. Muito tiro, cara lá. Eu não tô escutando nada no 3, hein, mano. Dá pra vocês resetar lá, qualquer coisa. É, então bora então, mano. Tem que ser rápido. Vamos, vamos, entra no carro, entra no carro. Entra no carro, bora, 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 bora. Melhor do que vocês morrem aí. Joga full direita, full direita, mano. Full direita. Full direita, porque se tiver cara vocês continuam. Já um mira pro 3 aí, mira pro... Não vai, não, não, não. Falei full direita, se tiver cara vocês continuam. Vamos tomando tiro? Não. Então vai, então entra. Tem carro lá, tem carro lá. Mas entra, aí é melhor... Mais bate, mais bate. Vai, tem cara aí, porque eles foram no drop, tá ligado? Pode ser, pode ser. Olha, depois pra vocês morrem de boa. Tem um carro aí, ó. Nice. Eu não acredito aqui, né? Vai que... Tem K2 aí, irmão, cuida, velho. Calma, velho. K2, parada, a gente já bateu, por favor. Meu Mark, ela tem cara, velho. Mano, eu tô suave. Pra porra, esses caras acertaram, só atiram no meu dedo. Seria bom de você já pegar negativa lá, ficar marotado. Vai ser caro, rei. Escuta que eu vou falar. Um de vocês pega negativa e fica marotado lá, se caso alguém colar nessa negativa, pra vocês puxarem ruim depois. É você aí, irmão. Você tá muito corajoso dando tiro sem a gente te ver. Deita aí dentro dessa guarita, qualquer coisa, que ela é toda fechada, você ficar deitado. Em cima dela, só. Eu acho que o cara vai... Ih, Macliru, Macliru. Vindo pra nós, vindo pra nós. Ateiro pra explodir. Deitou, deitou. Nossa, velho. Terrível. Tem, tem amigo deles aqui também, mano. Calma, o rei vai matar, o rei vai matar ele. Já vi, ele é na pedra. Só volta, rei. Calma aí, calma aí. Pega o colete de capa lá no drop, rei. Relaxa, 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 relaxa. Eu sei que você tá aqui no meio. O cara morreu do, 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 da Mac? Não, morreu não. Para aqui, vai. Ficou. O cara puxando esquerda. O cara puxando esquerda do meu ping aqui, galera. Nossa, a guy bateu uma cismou. É bang, é bang. Esquerda, esquerda é sua, Google. Vai ser ruim. Tem que pegar o carro, velho. É, por favor. Boa, boa. Pedra, né, pedra. Rebenta ele, rebenta ele, Robin. Não, 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 Robin. Não, 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 Robin. Ele tá na pedra ainda, ele tá na pedra ainda. Tem mais os caras aqui, tem mais os caras aqui. Boa, boa. Acabou, acabou. É, banguei. Acabou o invoke. Alguém no meu loot, alguém no meu loot. Pegar alguém, filho. Foi mal, Pelantinho, tinha como, cara. Relaxa. Ali era tu ficar aí, tá ligado, ainda, o Pelantinho. E... Mas eu fiquei aqui... Ele tentou levantar, pô. Ah, tá. Ele tentou levantar, quando ele levantou, o cara já tinha visão dele. Não, era tu marotar, deixava o Robin startar uma troca, depois tu aproveitava, tá ligado? É, o que ele tá deus agora, igual tu falou, pô, pra dar a punta, velho. Tem cara na esquerda, velho. Tá ligado. Vê se tem como jogar a parede direita na pedra lá, onde os caras estavam. Marca essa pedra aí, Robin, marca essa pedra. Qual pedra? Essa da reta. Dá pra jogar dali, rei, depois pega negativo. Dá pra jogar dali, dá pra jogar dali, mano. Vai pegar o que dá o rei. Tem que esperar é ajudar o time, filho. Vai sair alto. Quer puxar o carro? Já puxei já. Tem 7, 8. Falta pouco, se eles ganharem, vai bater. Se eles ganharem, vai bater. Uma bang ou uma smoke? Tem um monte de loot aqui, bora. Vale. Você pegou os bagulho aqui? Vai, 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 deixa, deixa lá, eu te drop. Diriz, diriz, diriz. Talvez do 3 dá pra jogar, mano. Cara, dá pra jogar ali. O carro dos caras tão aí, tá ligado? É, parar não foi uma boa. Das costas, das costas. Marca tudo. Já vamos gastar tudo, porque os caras se vão bombir. Vamos ter que sair desse carro aí, tá? É, vamos ter que arralar, vamos ter que arralar. Bora, 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 meter o pé. Só vai e confia que eu vou matar esse cara aqui no drive. Nossa, tem no vento, velho. Por favor, por favor. Talvez esse cara tenha saído do compound, tá? Talvez esse cara tenha saído do compound. Tem, tem que arralar o compound. Aí é good, aí é good. Tá bom. Pera que ele tá na minha frente aqui, ó. Boa, boa, boa. Pera a cover, pera a cover. Eu vá. Nossa, o carro explodiu. Tá do perto do carro. Tem um skipper, tem um skipper na frente, Robin. Não vou jogar pra ele lá. Fica aberto não, essa corrida aí? Fica, fica, fica. Negativo aqui. Boa, né, Robin. Tu joga daí, Robin, acha que não? Hum. Acho que é você. Eu quero jogar com o rei. É, eu quero jogar com o rei. Dá pra subir lá. É porque você não sabe onde vai bater. É bom ficar tendo info dessa esquerda ali, pô. Tem que comer esse alerta aqui, então eu preciso de uma arvala de cima. Olha isso. Pô, nós joga do skipper, não joga não? O cara foi aberto. O cara foi aberto saindo do skipper lá na direita. Vamos jogar pelo skipper. Beleza, beleza, bora, bora. Ele viu nós, ele viu nós já. Pode conferir. Cara, não tem problema. Você joga aí, ó. Tem um monte de pedra aí pra jogar pra frente depois. Perico, você quer? Eu treze. Pode ter cara aí dentro, tá? Vai pra ter cara aí dentro. Vai, cara aí. Vai, pô. Puta, foi. Nós joga daqui pra marcar os caras saindo lá aqui da trincheira azul. Mano, mas tem sete vivos lá. Vai ter cara cruz aí, mano. Ele já sabe de nada. Contra as regras do Facebook, sabe a palavra. Quem? Quem falou? Robinho. O que que eu falei? Vê. Sério? Desculpa, mano. Me perdoa mesmo. Não percebi. Pra você, mano. Tá ganho, véi. Só tá boa. Fura o pneu do carro deles ali, Robinho. Fura o pneu do carro deles ali, ó. No marcado, já era. Nossa, eu acho que valia a pena tu furar, ó. Tá com 24 balas. Tem um cara lá naquela árvore lá, véi. Mas é, eu não sabia. 24 balas de quê? De A.W. Nossa. Só arregaça, tira e distribui. Tem um cara lá naquela árvore lá. Pode estar abrindo o fio esquerdo aí, ô, rei. Cuidado. Não, fio esquerdo. Acho que não. Olha lá, olha lá. Tomou. Tomou uma. Deitou. Tá no verde? Não vejo? O Campoad vai ter que sair, hein, velho. Cuidado, fio esquerdo. Tá, tá fazendo isso, moço lá pra ele. Tomou uma. Puscou. O que que eles vão fazer, mano? Pra ele pra fora dar safe. Tem Campoadio, vai. Tem Campoadio. Por que minha bala não tá virando o carro dos caras igual fez com o do Robin? Hum, sei lá. Mano, pode ter um fio esquerdo aí, velho. Eu tô sentindo que tem, velho. Não, peguei de volta. Eu tô sentindo a merda, não sei por quê, velho. Nessa fio esquerda. Nessa pedra. Pô, também tô sentindo. Aí ele tá louco. Mano, por que que os caras passaram ali e não tomaram tiro? Ah, os caras... Acabou aqui, o rabo aqui. Acabou, acabou. 2v3? É, 2v3. Um na, um na smoke. Um na smoke. Faz a gain. Na smoke da esquerda. Fio esquerda. É isso aí. Cuidado, cuidado. Deu. Tá atrás da pedra agora, rei. Atrás da... Nossa. Tá de boa, tá passando. Atrás da pedra. Tô com três balas, rei. Um abriu direito. Um abriu... Nossa. Noquei um. Na smoke da pedra, rei. Noquei. Na pedra, eu caí, velho. H&E nele, não? Ainda não. Vou meiar primeiro. Nossa, tu mata de boa. H&E você. Ele é muito ruim de enganar nada. Faz duas que você mata, de boa. Tem um full direito, rei, deitado. Marutado. Mata da pedra primeiro, e depois você joga. Tomei um tirão. Tomei capa mesmo. Da pedra, da pedra. Como esse cara não caiu, velho? Ele vai abrir direito ou dá a smoke, Robin? Eles pularam tudo pra negativa, rei. Tudo pra negativa. Na sua frente. Matou o amigo. Relaxa, 2v2. Eu tenho três bangs. Uh, que delícia de partida. Salve, Ney. Um de vocês flanqueia, pô. Eu vou, eu vou, eu vou bangar, vou bangar e vou flanquear. Só flanqueia se quiser. Não só flanqueia se quiser. Preciso escutar, não. Baixado, rei, zão. Faz barulho, faz barulho, tu, Robin. Dá tiro no smoke aí, faz alguma coisa. Pô. Vai mais devagar, hein. Peguei o jogo pra vocês. Se tu ver alguma infra, tu me fala. Fica na direção da smoke aí. Pior que eu não sei de nenhuma infra. Tá de boa. Tu vai pegar um, certeza. Só... Marca, marca esse cara aí. Pode ter um full esquerda, Robin. Quase certeza, mano. Eu também tenho quase certeza, velho. Não macho aqui, não. Tu tem bang ainda? Tu tem bang? Não, banguei as três na hora que foi pra fazer barulho. Spray, spray essa smoke aí. É, spray essa é muito. Molotov tão lá ainda. Spray a smoke pro Rio ganhar. Puxou a esquerda. Ai, na tua frente. Lá, esse outro tá na minha esquerda aqui comigo. Ai, ai. Tá aí, tá aí na frente. Repique, repique. Eitou, eitou. Uh, vambora. Perdão aí, gente. Ai, relaxa, relaxa. Bora. Nice, nice, galerinha. É isso, caralho. Nossa, não deu um card de dano nessa parte daqui, a troll. Nice pra caralho. Acharam o jogo ali e ganharam a play. É isso. Juva de GG, né, galerinha? Que agora foi brabo. Agora foi brabo. O Robin sabe. O Robin fala. Robin, mano, eu só vou jogar com o rei. Não, eu posso deixar com o rei. Quantas play foi? Foi sete. Quatorze. Quatorze. Quinze. Quatro, quinze, tá ligado? Seis, vambora. Eu só fiz oito, mano. Eu fiz oito. Bora. Então, passaram. Quatorze. Bora, vambora. Eu fiz seis. Reio oito. Quinze, foi quinze. Eu acho. Quinze, dezesseis. Quinze. Quinze. Nice. Eu não consegui eu pegar aqui. Moleque, fez a boa, moleque. Carregaram. Carregaram do jeito. Você falava que eu não peguei kill? Pra te criticar, velho. Você sabe que eu não te critico, velho. Zul. Eu tô feliz hoje, mano. Tá correto. Porra, logo hoje, né, mano? Mano tensão, velho. Tá porque tá o grind, né? É. Não, é. Não tá o grind porque teve duas desgrinds. Mas já teve três grinds. Duas zoinhas, é. Três grinds. Pode tá mais grind já, daqui a outros dias aí. É. Ué, esses últimos dias aí foi full de grind, pô. Eu saí de... Eu saí de... Eu não saí de... Eu não saí de subir com o Mercer, eu não caí mais não. Porra, eu caí. Pra caralho. Então vamos jogar o... O Fall Guys depois. Não, eu vou ter que ir lá com a... A Megera. A Megera? Vai lá com ela um pouco. Vai levantar ele ou é melhor? Tá não. Camada mesmo. Filantrinha, tem a skill? Olha quem mandou aqui. Pá, pô. Pá, pô. Pá, pô. Pá, pô. Pá, pô, pô. Pá, pô, pô. Pá, pô. Só ele fala isso, velho. Só ele, não tem... Pá, pô, 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 pô. Hã? Pá, pô, 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 pô. Pai, é muito engraçado. Paulo mandou 40 reais. Valeu, Paulo. Tamo junto, Paulo. Obrigadão, mano. É nóis, meu querido. Obrigado, o Help aí. E que a gente continue fazendo esse grind sincero e pegue esse top 1. Obrigadão, Paulo, pelo Help, mano. Sério mesmo. O que é o Trump? Conversa contigo. Ó que da hora, velho. Não é não, GB? O quê? Se, tipo, tá uma mina ficando na live aí trocando papo contigo. Ela vai conversar contigo. Vai tá ali contigo. Ela não tem nem Facebook baixado, pô. É. Tá com fake aí. É a coisa de... Minha do GB. Que a era. Não, é que ela não tem o Facebook mesmo, tá ligado? Ela não tinha baixado. Ela, na real, eu acho que ela baixou. Esses dias. Vai entrar aí. Muda, pô. Muda. Cala a peça. Tá no baile, né? Tá no baile, né, Gabriel? Tá no baile. Eu acho que ela desconfiou o tanto de mim que ela foi baixar, tá ligado? Pra ter certeza que eu tava lá. Tá no baile, né? 5 da manhã você está online, Gabriel? Virou o dia. Eu tô no grind. Eu tô no grind. Eu tô no grind? Porra. Não, esse grind aqui ele tá me lascando. Você não tem noção. Pode grind, Gabriel. Eu tô vendo. Porra, mas tá. Não, mas eu tô falando assim, meu amor. Meu amor, eu tenho que grindar, meu amor. Aí, ó. Tá falando? É com ele, velho. É com ele que tem vazio. Ai, ai, velho. Eu tô no grind, meu amor. Porra, porra. Que porra, que que é grind, velho? Que que é grind? Tá me traindo? Tá me traindo? Eu não sei se que ela falou assim. Você vai ver o grind. O grind que eu vou dar em você. Tapa aí. Vai ver o grind. Tem cara? Tem cara? Não. Não, não. Só, mate. Tamo bem. Deixa o meu pra eles. Deixa o meu pra eles. Falar igual os caras me trollaram aí na última vez, né? Se trollaram? Se trollado ou tu se trollou? Se trollaram. Eu vou cair aqui, velho. O pilantre, ele se trola. Fala que nós trollou ele. Não, você trollou ele. Foi mal ali, hein, GB? Mal o que? Eu não entendi. Por que tu falou, me perdoa. Eu não entendi. Palavrão, porra. Eu não vi que eu... Ah, tá. Não, relaxa. Eu não me liguei. Não me liguei. Nenhum rei se ligou pra ter noção, velho. Você estava tão focado. Mas ele falou bem rápido, velho. É, tá de boa. Não, não, não dá B.O. não, se falar assim. Fala no B.O. não, só tem que corrigir. Não, sense. Complicado. Por mais, eu não posso falar. Mas se tiver mais que falar de novo aí, a gente chama o F.A. Tá de boa, pô. É, não. Tá doido. Se desgarrar, também não me manda mensagem mais não, tá? Tu me banir no momento desse aqui, velho. É pra... Tá maluco. Não, tranquilo. Chama o F.A. E tá de boa. O cara fica fazendo muito drama, tá ligado, GB? Tu já fala que vai que... É, não. Tá doido. Eu não entendi. Não me foi nada. Ele me perdoa, GB? O que é isso? O que é seu? Não, mano. Tá de boa, pô. É pra querendo eu não ter um pouco de consideração por vocês. Mesmo vocês já queiram por mim. Valeu. Que isso, velho. Ah, não. Começou, velho. Tava demorando. Não, não. Tem que ter. Tem que ter. A gente ia morar, não. Fica assim não. Fica assim não. Fica assim não. Tem outro aí querendo jogar. Não, mas... Tudo bem, pô. Pode chamar, pode chamar. Passou, passou, passou. Passou, Nene. Passou. Do jeito que eu tô aqui, não importa com quem eu estiver jogando, mano, que eu tô desgradando igual, velho. Exatamente. A situação não tá nada boa. Gagarita. Tá nada mais. Gagarita é doido, viu, velho. Esses dias aí, mano. O review me estressei, filho. Eu tranquilão. Uma paz. Cadê, Gagarita? Eu vou jogar essa daqui e tô metendo o pé. Tô vazando. Nada mais, o Gagarita tá jogando pior que o Fabrice, velho, trolando. Tá complicada a situação, mano. Outro dia, outro dia que eu não ganhou sete, o Gagarita tava reclamando ainda. Tava reclamando, mano. Reclamando comigo. Eu ali, tipo... Me esforçando pra ajudar o time. Só a outra do Robinho, ele é que não sei o que, não. Pô, deixa pra lá. Parece uma puta. Se eu tô batendo na cara dele, ele gosta. Hum. Deus, cachorra. É isso, Pelantrinha. Pelantrinha, você tem que entender uma coisa, mano. Quando o ser humano está com a razão, não importa o mal que façam contra ele. Ele não tá nem aí, tá ligado? Caralho. Caralho, acabei contigo, velho. Tá porra. Não, 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 não. Mano, você quer ter um poeta, velho. Do caralho. Olha o Guilherme 4 aí. Pra que ficar discutindo, pô? O cara mora lá do outro lado da China. Muito chato, ele tava resgambando demais. Você viu o tanto de verdade? Ele tá falando mal do cara aí que não pode se defender. É, pô, é, mano. Toda hora, pô. Já entendimos que ele é chato, já, pô. Que isso, pô. Ah, ele é chato, ele é chato também, entendemos. O cara, o Guilherme 3 suportável, ele é, velho. Ele é, cara. Mas eu vou deixar de defender ele? Ele trolou pra caralho? Me trolou, velho. Ele tá ligado? Ele é, mano. Mas vai ficar trolando o cara aí toda hora? Mas a gente gosta dele, é isso que importa. Fala mal do cara, por favor. Para de falar mal do cara, velho. Pelo amor de Deus. Obrigado, velho. O cara trabalha, velho. Só porque o cara não tá aqui, velho. Só porque ele me trolou o dia todo ali. Me tirou do mestre, me botou de ir mais um, cara. Mas não é assim que faz. Esse cara não é, velho. É assim, pelo outro lado. Digo, como é que a gente tem feito aqui, brother? Pra você ver que a gente não é falso. Não é, mano. Nem um pouco. Ai, ai, velho. Eu vou ficar até quieto, velho. Na moral. Eu não sei quem é pior, velho. Eu achei um pistolão aqui lá, ele. Mano, eu queria um Flash Headsons. Não tenho. Vou jogar com o 7, velho. Opa. Não. Bate um ativo logo, que eu me esqueço, velho. Se me atirar... Beleza? Bora, rapaz, bora. Tem uma 6x aqui, Robinho. Tu quer? Quero muito, velho. Não, eu tô robindo uma pelatrinha, pô. Dá pra fazer, dá pra fazer. Caraca. Caraca. Foi balance. Desculpa, desculpa, pelatrinha. Você não merece isso. Não, ele merece. Ele merece, tá? É, pelatrinha? Que isso, cara? Pelatrinha merece tudo de bom, cara. Caralho, cara, velho. Aí, ó. Pega no caminhão aí, Pelatrinha. Mano, é impossível. Quando junta nós quatro, é entretenimento, bala e muita gargalhada. Caraca, foi bonitinho, né? Caralho, falou, mano. Quase o Mata rindo. Robinho, tá me sentado? Oi. Tu é FK, mano. Deixa eu safe aí, na moral. Tá safe, relaxa. Nossa, é porque eu errei, mano. Não foi de propósito que eu errei, não, tá, mano? Eu queria ter assentado, mas por algum motivo eu errei. Eu acho que é porque alguma coisa eu espero, Pelatrinha. Nossa, velho, cara. Que clima pesado agora, pô, velho. Não, mas e foi o All In? E aí? Não falei o que espera ele? É, concordo. Tá vendo aí? Tem, tem uma espada de carro aqui, velho. Tá vendo aí? Pega aí de você, Belatrinha. Pô, Deus, cara. A panela caiu da mão. Eu ia tomar uma panelada. É o quê? Tem que sair, ficar com a mulher, né? Tu vai sair depois dessa vez. Tu vai fazer o quê? Não sei. Vou ver o que eu vou fazer. E aí? Vamos aonde, rapaz? Não, se tiver alguma coisa... Não, é. Vou sair. Tem que sair, tem que sair. Eu também vou descansar, pô. Não, mas eu vou... Eu vou sair também pra formatar o PC, tá ligado? Você acha que vale a pena? Vale, vale a pena. Não, mas eu vou formatar primeiro e depois, aí tu me ajuda, entendeu? Pode ser também. Tá vendo aí? Vai e pensa. Mano, hoje eu dormi pra caraca. Não entendi o porquê, tá? Vai e pensa. Vai e pensa. Que isso, cara? Super saia de novo. Fazia live gritando. Ué, você que tá levando vara? Não, super saia de novo grito na hora que tá me voltando. Não, mas a gente tá falando da vara, acho. Vai ficar indo e voltando? Nossa, desculpa, desculpa, me emocionei. Pelantrinha, bora, cara. Eu tô quase destruindo o nosso carro aqui já, velho. Eu não sei dirigir caminhão. Volta aí. Bora. Procura outro carro aí. Caminhão muito ruim. Ô, GB, tu vai comprar o quad não? Eu não. Trezentos conto. Baratinho. Coloca a meta aí que tu bate rapidão, pô. Não, não. Coloca a meta pra isso não. Eu não vou jogar? Bet fortalece. Não, mesmo assim. Quando lançar, tu não vai jogar não? Ah, se rapaz. Só se a galera jogar, aí eu jogo. Mas por enquanto é bubble. Tem cara esquerda. DSLR. G1, G2, G2, G2. 3 capas. Aqui já tá bom, né? Aqui, né? Caramba. G2, G2, quase morro. Pô. Nossa, você viu? Babalu. Tem cara aí? Trabalhos ao vivo do jogo, GB. Vivo do jogo, Rubens. Já tem um tempinho, mano. Desde 2019. Eu tento viver só do jogo, mano. Antes como jogador profissional e agora como streamer. Graças a Deus a gente consegue levar aí aos poucos. Sempre numa roda gigante, né? Mas... Resiliente. Vamos lá pro meu ping logo? Não vamos perder tempo aqui, não? Não, deixa eu pedir o drop. Posso? Vai de lá, pô. E aí, Bahia, seu safado? Tá bom, Bahia. Como é que tá o foco na academia? Vou voltar também, Bahia. No foco da academia. Se tiver lá na outra casa lá. Vai ser meio que um ar diferente, né? Um ar de renovação. Aí vou aproveitar pra dar um gatilho em tudo aí. Melhorar a saúde... A saúde... E tudo mais. Eita, que lag doido. Tem um maior lagão aqui, vocês perceberam? Eu não senti não, mano. Peraí que eu vim no banheiro. Ah, véi. Parece que fica lambando meu pé. Lá é ele, véi. Tá maneiro não, escuro. Preciso de... De... Mas tem que desgraindar logo pra dar tempo de jogar a outra, véi. Dá tempo, dá tempo de puxar a outra ainda. Pra quem para a última desgraindar, melhor não, véi. Não, não. Vai desgraindar não. É só jogar de boa. Vai, vai. Lá no outro campo, ó, véi. E o drop é um estendido aí, por favor. Quem tá na R, Spam e SLR, véi. Jogar com 10 balas é complicado. Complicado? Vai parar no meio da aberta pra trocar tiro. Você é maluco, véi. Eu sou bandido, porra. Tu não sabe? Tá, e quando você cair, você fala isso. Tu não sabe que eu paro no meio da aberta, mesmo. Eu sou bandido, caralho. Vou ficar com o GB aqui, véi. Sendo que eu sou GBz, né? Aí tu mandou a voa. Eu só tô com o mais mal, que é a pena. GB? O que que tem o Akin? Nossa, mano. Boa foi essa, gente. Ô, GB. M4 aí, pilantruda. Vamos virar ele, GB. M4 aí, pilantruda. Meu Deus, eu buguei, rapaz. Costa, conta, 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 véi. Costa, conta. Eu, véi. Eu tô safe, tô andando aí no galpão. Não, mas onde ele tá? Também tá aqui, ó. Não, ele tá aqui no muro já, pilantruda. Pai, aí. O meu Deus tem que me ajudar. Não, eu já era, pilantruda. Já era porque o GB não tá aí. Voltei. Tem cara com nós aqui, pô. Tem cara com nós, já foca. Já vi, já tá ali, ó. Marcou? No 4. Meu Deus. Vai, joga ali, ô GB. Cuma no muro. Faz isso, faz isso. Vê esse cara aqui. Fala o tracejado, fala o tracejado. Corre pra trás do muro. O cara tá no muro, é? Não. Eu ia matar o cara da direita. Tô cansado de correr pra caralho duro, velho. Na moral, velho. Não, ele puxou. Não, não tem como fazer o seu tracejado, não. Que fio, filho. Que fio que fio. Canocon, manda no merro. Tem um cara aqui na minha direita, velho. Pega ele, calma. Na pedra aqui, na pedra. Abriu pra tu, abriu pra pedra aí. Peguei o da pedra. Peguei o da pedra. Tem mais um aqui no muro. Acabou, rapaziada. Não dá porque os caras estavam... Eu não podia cair, tá ligado, plantrinho? Não, eu tinha... Eu fiquei ele até. Não podia cair. Eu sou bandido, pô. Eu sou bandido? Ele falou, hein. Eu sou bandido, pô. Morreu. Ele morreu. Ele morreu. Vamos pro resto. Não, foi engraçado agora, velho. Eu nem com o outro de se defender. Eu não gostei não, velho. Eu não gostei não. Não, tu vai tentar se defender aí, plantrinho? Não, eu não gostei não, mano. Defende aí, plantrinho. Falei aí, porra. Fica na moral. Defende aí, plantrinho. Passando em carro, passando em... Crashou. Caralho, o cara me bagaçou na bala, fi. Ai, ai, tomei de outro. Os caras foram espertos. Crashou e nós, crashou. Calma, calma, calma. Vamos na cama. Nossa. Ah, eu crashou aí do lado de vocês, mano. Crashou, bateu e nós. Dei muito nesse close de vocês aí. Ai, abriu o esquerdo. Ai, era muito caro, velho. Pede. Pra ter me esmocado também. É isso, velho. Sabe, pixel aleatória? Como assim, Thiago? A última T3 ficou mais leve pra mim. Pelo menos eu só... Pagas. É. Como assim, Thiago? Será que foi grind ou de grind? Pra mim, não tem a dúvida que de grind. Mano, olha o time que a gente morre, velho. Claro, nós fica de brincadeira aí, porra. É, de soca-soca, soca-soca. Ah, mano. Eu perdi isso, pá. Perdi 18. Bora, último. Um com 30 FPS, fala relax que eu resolvo. Tá engraçado. O outro fala que vai beber água e já volta. É, volta não tem o que fazer, né? Eu volto, tu tá caído, morrendo. O que eu posso fazer? 50? Não, é pior que ele sabia que eu tava off. Ele falou, relaxa que eu resolvo. Irmão, tu não sabe de tudo. Não foi assim que tu falou, não. Os moleque falou. Os moleque tão mentindo, então. Os moleque tão mentindo. Então, os moleque tão mentindo. Fala pra mim. Me responde, me responde. O Robin tá mentindo, então. O Robin tá mentindo do que? O que ele falou? Ele falou o que você falou. Relaxa que eu resolvo. Não, ele falou, sou bandido. É, sou bandido. É, sou bandido. Só que eu não fui puxar ninguém. Eu tomei de lado. De cara... Mas tu sabia que os caras estavam lá? Claro que não. Os caras puxaram ele. Ele tava mirando o cara e o próprio time puxou pro baixo e matou ele. Ah, então sabia que os caras estavam lá. Não. Sabia ou não sabia, Piantrinha? É. Tu tava dando tiro nos caras, então, Piantrinha. Você morreu dando tiro nos caras. O rei tá certo. Eu tô querendo que tu me responda só, cara. Só tô perguntando. É, cara. É mentira minha. É mentira do rei. É mentira do rei. É mentira. O rei tá mentindo. O que é mentira do rei? É mentira? Mentira do rei. Acabou, acabou. Pronto. Acabou, acabou. Eu sou mentiroso. É mentiroso, é. É, pronto. Acabou, cara. Bom dia, Luiz. Boa noite, Luiz. Ai, meu Deus do céu, Luiz. Mano, esse squad é o melhor, velho. É só juntar aqui o dia todo. Cara, é só tu falar. Se é mentira dele. Tu falou que é mentira dele e acabou. A gente acredita em você. Pronto, mano. Acabou. Ah, era, rapazão. Mano, só falta você, Gil. Quando você quiser, se der pra ir uma... Caralho, olha eu, mano. Porra, mano. Esse rei é engraçado. Ai, meu Deus. Caralho, vocês são muito bons, velho. É só esse squad aqui, na moral. Caralho, quer dizer, os caras deram surprezes de nós. Os caras puxaram... Surprezes? De nada, tá ligado? Sem... Nem tem isso, de nada. Não, nós tava trocando com o time. Só não sabia que os caras ia puxar, pô. Então, pô, não. Os caras puxaram lá no nosso campo de duro, não. Não, não, não. Não, não, não. Ô, Leandro, tá difícil, hein, Leandro. Tipo... Ah, o... Tem a LivePix, o Tiagueira. E tem o meu e-mail. Eu acho que ela não... Não, é? Então, pelo menos, era só tu dizer pra gente. Eu não tava te cobrando, entendeu? Só tava querendo saber se o rei era mentiroso ou não. Mentiroso, mas tá tudo bem, mãe. Tá tudo bem. Eu não vou chorar hoje, não. Eu dei uma caída boa, Leandro. Eu saí até do mestre, mano. Voltar. Ô, Fazinho, eu quero saber onde o negócio... Se tu vai jogar comigo quando o PUBG voltar. Até de... Até de manhã. Pode fazer essa boa por mim? Tá. Se tu vai jogar comigo quando o PUBG voltar. Ah, aí você tá de brincadeira, pô. Tu acha que eu vou acordar até de madrugada... Não, então, pai. Eu tô só perguntando quem que vai jogar comigo. Não, não posso confirmar porque eu sou mentiroso, cara. Se eu confirmar contigo... É verdade, é verdade, é verdade. Não, agora tu... Cara, agora você... Tu tem um ponto fortíssimo. Agora... Eu vou ficar quieto. Não, não, não. Foi muito forte esse ponto aí, velho. Porque... Não tem como a gente confiar num cara que ele vai falar uma coisa e ele não vai fazer. Então... Cara, você... Você... Tipo, realmente... Quem te ensinou a ter Karate assim, rei? Na moral, velho. Eu não entendi porque eu não tava muito Karate. Aí eu... Carácter só. Carácter, carácter. Carácter de características. Boa. Ninguém com mais. Esse rei mais um dia, velho. Cara, é uma piada. Mano, você sempre aguentou, velho. Sempre aguentou lá, velho. Tem cara não, né? Não, não, não. Tudo nosso, tudo nosso. Lá ele, pô. Sempre aguentou. É, volta 4 e meia. 4 e meia ou 1 e meia, não é? Que volta? É 1 e meia, velho. 1 e meia, Fabrício. Eu vou estar rebolando já esse tempo aí, quer dizer... Vou estar aqui... Calma aí, pera, pera, pera. 1 e meia, mano. Assim que fechar aqui o jogo, eu vou... Que legal, porque se for matar, já baixando tudo, vou chamar o... Vou chamar o Robinho. Não, mas aí você forçou muito sua mentira, tá ligado? Fala aí. Imediata, assim, você não vai. Eu vou, porra. Não, ele vai, só que vai estar em chamada, pô. É, não preciso. A chamada no WhatsApp. É, exatamente. Nossa, beleza. Você também não pensa em nada aí, velho. Vocês também, pô, vocês não usam a cabeça, mano. Mas como é que tu vai falar com... Vocês querem usar a cabeça só pra atirar, mano. É complicado. É complicado. Robinho, tu não vai ficar escutando, né? O casal conversando. Não, não. Depois que eu baixar tudo, baixar drive, baixar esse bagulho, aí eu te chamo, entendeu? Não, no meio dele, talvez, é um ponto muito forte. Eu não quero dar uma de Fabrício, talário. É. Talário do que ela... Nossa, a Fabrício é muito firme também. O que ela falou? Não, Fabrício, taladjaibas. Mal maravilhosa a sua esposa, tá ligado? Tá moral, velho. Essa é essa, eu não sei como, tá ligado? Se bem, amanhã vocês já atuam. Teu cu, Fabrício. E aí, Andressa? Mano, eu tenho que garantir cedo aí pra chegar pelo menos o mestre aí. Pra gente, nós já estamos mais perto do progresso. Vou ser bem do sincero pra tu. Pra jogar de manhã, nós vai precisar de um time, mano. Vai precisar mesmo, vai precisar mesmo. De manhã não, depende, depende. Se for até 7, 8 horas, dá pra jogar com um trabalhador ali ou outro. Que pilantrinha. Mas depois, velho, vai ter que jogar com os picas da Regorock, Tchek. É só cara bom nesse U, tá? Top 5, porque você salta o top 5 da amizade do GB. É, top 5 da amizade não. Que amizade não ganha elo não, meu filho. Patente não. Top 5 da amizade que eu tô falando. Os caras que tu conhece, tua lista... Top 5 bala. Balaiada, não é? Top 5 da amizade. Top 5 dos teus amigos todos. Top 5 da amizade, ficou? Pua, mano. Pior que se o Cable colasse aí pra jogar pra ajudar nós, ia ser mó ajuda, velho. Ia ser mó adianto. Quem é a Kibe? Que aí, bopo? Kibe! Kibe! Tá falando a mesma coisa que eu pelantrei. Kibe, quem é a Kibe? Boa noite, Dani. O bengala. Portão? Ó o Fabrício, mano. Ó o Fabrício. O Fabrício é muito, muito atacante, velho. Não, é atacante. Tá falando o que aí, né? Uma garota deu boa noite aqui no chat, o Fabrício já. Opa, boa noite. Boa noite aí, dá boa noite, fala aí. Cuidado aí, ô. Vamos cuidar daí, Dani. Não, mas vamos mesmo. Vamos mesmo, na moral. Falando sério. Tá falando que tem um churrascão? Que claro. Vamos mesmo, vamos mesmo. Sério. É o quê? Qual foi a ideia? Eu não entendi. Vou lá na minha casa lá, quando eu me mudar. Beleza. Eu não posso, então, né? Pode também, é claro que pode. Não, o Rei já me cortou. Eu já cortei, velho. Calma aí, Diego. Você tá falando da minha autoridade? Por que eu não, Rei? Me expliquei. Ei, mano, tô com ciúmes, tá legal? Não pode chamar de pé. Ah, você acha que se eu ficar perto do GB, eu vou te abandonar? Ah, é que ele tem ciúmes mesmo, tá? De tu, tá? Uma vez eu tava jogando com o Tigre, ele falou, ué, toma cuidado aí, ô, Robin. É meu, hein? Não sei o quê, hein? Vai roubar meu moleque não. Ele falou assim. Não, mas ele fala. Ele fala até no privado aqui. Não, pelo menos isso eu acho bonito, né? Sério? Ai, ai. O Neto tá no evento, galera. Lá em SP com o Thug. De verdade, eu não sei quem são. No evento mó brabo lá, com vários caras brabos. L7? Não sei o quê lá. L7 cantando do lado dele, pedindo autógrafo pro Neto. Eu falei, caralho, Neto. Do teu fã, Neto? Dá um que é outro aqui. Ah, ele. Você vê como é as coisas. Não, não. O pilantrinha já vai chorar. Não aguento, não, mano. Não aguento. Não, não. Calma aí. Calma aí. Vamos botar aqui. Não, mas agora eu quero vir. Agora eu quero vir. Eu não quero, velho. Eu não quero, velho. Ele já vai chorar. Olha aí, eu tô falando. Calma aí, pô. Calma aí. É adulto, é adulto. É adulto, pilantrinha. Uma dessas eu estaria te respondendo com balas. Mas aí, pô, eu tô adulto, né, velho. Valgar, depois, rapaziada. Via o game. Vamos dar, vamos dar. Pô, a gente poderia realmente. Enquanto o GB tá formatando o PC livre. Dá uma zoada. Quando ele voltar, a gente ajuda ele ali na otimização. Aí, aí, aí. Mano, o que vocês estão atirando aí? Eu tô com paus e pedras aqui, velho. O que vocês... Mano, eu preciso de uma mina aí. Calma aí. Também não é assim, não. O que eu preciso de paz e sossego na minha mente? Tá tudo aqui. Tá grave, velho. Não passa, não. Vocês estão vendo aí o que eu passo, né, galera? Vocês estão vendo o que eu passo aí no dia a dia. Eu morrer logo pra jogar mais um. Mas aí, tu tá querendo que nós morra? Se a gente tá querendo grindar. Se a gente morrer agora, é mais fácil não engrandar do que morrer. Se a gente morrer, nós vamos ganhar menos 30. Não vale a pena. Pra ganhar outra mais 30, aí vai ficar no 0x0. Vai captar a minha... O... Sabe lá de zera, danadão? Mas o GB tá trolando. E aí, GB? Como é que funciona esse loot aí? Pô, eu tô 20 e 60 de bala. Tô com paus e pedras. Vamos. De qual arma? De 762. Confio na win. Bora. Não, aí eu mato, tá ligado? Eu sou ruim, mano. Olha esse cara, velho. Fabrício chega de frio e chuva. Cara, eu não aguento mais. Era o calor. Agora que eu tô gostando aqui um pouco da... da situação do clima. Clima de montanha. Fechou então, GB. Tu... Ó, é o seguinte. Eu... Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou formatar. Dentro do que eu formatar, vou baixar só o drive da placa de vídeo, que é o que é o de boa. Baixei o drive da placa de vídeo, baixei o pub, aí eu te chamo pra tu como, né? Dá-lhe o grau. Tu ligou? Porque senão vai demorar muito pra fazer as outras coisas. Mas fazer uma... Baixar o OBS também. Tá tudo no... Diligente de animais. Diligente de animais. Nossa senhora. Tu consegue salvar tuas configs do OBS? Consegue, né? Consigo. Eu tenho um M.2 e um HD. Eu boto no HD, depois eu passo pro SSD. Meu sonho. Show de bola. GB, qual é o teu celular, GB? Já mudando de assunto aqui. Não tô na parada nada a ver. Caralho. Telefone 12. 12? Caralho. É, mano. Eu comprei tem mais de ano já. Não, tranquilo, tranquilo. Lá na época que as vacas estavam gordíssimas. As vacas estavam dando leite igual... Mas eu só comprei, mano. Porque era a única coisa que eu queria muito, tá ligado? É um investimento de longo prazo, mano. É, pô. Altas histórias eu botei ali. Coragem. Desculpa, algum algor desse no Rio. Na Rocinha. Para, mano. Pô, na Rocinha. Na Rocinha é o lugar mais seguro do mundo, pelo menos. Pode vir, velho. Exatamente. Só a segurada de fuso. De ponto... Ponto 5, né? Não, não. Tô falando sério, mano. Esse rolê de roubo... Na Rocinha tu pode andar do jeito que você quiser, senão vai ser roubado. Pode confiar, mano. É porque a favela é grande, pô. Os caras têm medo pra caraca. Não é que tem medo, é que não pode. Não pode ter roubo aqui dentro. É proibido. Sim, pô. É proibido. Tem galera aí, ó. Galera aí que já pensou em vir aqui pro Rio, visitar a Rocinha, que agora tem várias coisas turísticas aqui. Pode vir do jeito que você quiser. Você não vai ser encostado. Não vai acontecer nada contigo. Nada. Na Brasil adiante, cuidado, tá? Mas agora, saiu da Rocinha eu não garanto. Mas dentro da Rocinha não vai acontecer nada. Nada. Pode entrar com o carro. Pode entrar com o que você quiser. Não pode, tem. Não pode. Bolsa da Gucci. Eita, não acredito. Como é que capota no reto, velho? Segura, segura, segura. Vai te capotar, vai te capotar. Relaxa, só empurrar ali pro morro. Vai capotar os dois. Nossa! 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 Correja, Bê. Tu manja, tu manja. Tu sabe de algo. Tu sabe de algo. Eu? É, pô. Por quê? A hora ali, o cara lançou um click no arco, filho. Ô, caralho. Ah, o rei, desculpa. Ué, cheia em cima. Não, a tira foi embora. Ah, foi mal, GB. Ah, foi mal, ó. Não. Ah, dá nada não, Petrinho. Fica tranquilo. Eu acho que eu tô tirando a carteira. Tá gostando de dirigir, né? GB, agora eu vou tirar a minha carteira. Eu vou copiar aí, direto. Quero ver. Nossa, velho. Isso era uma cola. Vamos fazer lá pra final do ano. Vamos fazer um churrasquinho aqui. Só de inauguração da casa, tá ligado? Chama vocês aí. Fica naquele vídeo. Fica naquele vídeo. Vou fazer a live no Facebook ali do churrasquinho. Pra galera ver. Ih, isso é da hora. O que é isso, cara? Ficou nada. Tava dando o biriquinho. Pô, tava cirúrgico. Agora mesmo, agora mesmo. Gereite com o abdômen. Você já tá agora mesmo. Não, não. Com o abdômen sim. Todo mundo, o que quiser, vem. Você tá com ciúme. Eu sei que você sente. Mas, pô. Na moral, então. Todo mundo já sabe. Não, convidei. Convidei, pô. Mas aí que você tem que entender, tá ligado? Carioca é assim. Não precisa fazer um convite. É amigo e amigo, né? É, pô, acabou. Exatamente. Bocas ideias. Mas também tem que ser dentro do RJ. Porque se for em outro lugar, os caras não... É, não gostam não. Gostam, é. Vai levar a linguiça. Quem que falou isso? Foi homem, né? Aham. Ah, então tá de boa. Pega no bastão. Tome no botão. Dobbricado. Oh, oh, a gasolina, a gasolina. Não tô falando de carro. 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 O que? É? Pra parar em cima? É. Pera aí, aí, ó. Eu preciso pegar a bala aqui, véi. Você tá com o quê? 5? 7. Pela primeira vez em anos. Tem aqui, ó. 30 aqui. Nossa, tá 9 em 10. Mas eu só peguei de 7.62 porque eu não achei mesmo a 6.6. Agora eu vou jogar com ela. Meu Deus, de liga isso. Pelo amor de Deus, véi. Pelo negócio alto. Se ela quer subir, ela vai descer. Ela vai ser tapando. Mbappé. 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 Olha esse, véi. A presença da bundinha aí. Olha lá. Mbappé. Da SLR aí, gente. Tá com o Lasses. Olha um drop ali, véi. Ninguém pegou, mano. Mentira, véi. Deixa eu dizer quem, galera. Mbappé. Mano, vocês já miraram os locais possíveis para a ida? Ou só eu tenho que fazer isso? Não, me fala aí. Se só eu tiver que fazer isso aí, você me fala, mano. Obrigado? Isso aí eu faço, entendeu? Ó, ali não tem ninguém. É verdade, a cidade não vai atirar em todo mundo. Vamos marcar, sai de todo mundo da cidade. Não, não. É para possíveis futuras safes. Não, não. Ali já é... Não, possíveis, futuras. Vai bater, entendeu? Cadê a 6x, gente? Calma, cara. Vai bater, cara. Calma, rei. Tem bug aqui na rua, aqui nas costas. Ah, tá. Tem gasola aí? Vocês viram, Rob? Gasolina? Não, não vi, mano. Tem, tem. Aqui, aqui. Pega aí, vem rápido. Pega aí, vem rápido. Pega aí, vem rápido. Pega aí, vem rápido. Já vi ali, ó. Mano, parece que não tem ninguém... Mano, mano, perde tempo não, galera. Vem cá. Uma, duas. Mais uma. Ah, não creio. Não, que você não cumpre. Ah, mas... Ih, fica louco. Como é que tá pra lá? Tá louco. Meu Deus, o que é que ele fez? É isso. Para a costa. Ai, meu Deus. Ali em cima, ali os caras, velho. Marca LGBT. Que eu faço, que eu faço. Pode confiar em mim. Mano, eu tô tentando dar calma. Vocês estão cegos em kill, velho. Me desculpa. Vamos, vamos, vamos. Eu quero saber se é isso aí que vai fazer nós ganhar pra ir. Não, não vai, pô. Você me perdoa? Você me perdoa? Não, não perdoa. Eu tô da hora. Não, eu tô da hora, não. Tá vendo? Não pode errar, mano. Tem cara no 3? Bora, 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 bora. Bota aí a gazola no carro. Leandro tá já. Tem cara nas costas, tá ligado? Bora. Vou dar um rampadão aqui, velho. Ou não? Não acredito. Ah, mas isso aqui é manobra. Tu conhece. Tira o corte, rapaziada. Cara, não o corte. É os caras que nós tivamos atirando. Pô, mano. Os caras mó trabalhador, velho. Porra, que sabe, Robin. Fica tranquilo. Sabe mesmo. Nossa, tomou dois gols. É, isso aqui é só botar o pezinho pro lado, o pezinho pro outro. Vou botar o cabeção pro lado e o cabeção pro outro. Vai pro 3, rapaziada. Vai pro 3. Não, era só pra ver se tinha cara. Marquei pra não ter... Que não tinha cara. Vê como é que tá o galpão aí na esquerda. E tem, tem, tem. Tem? E aqui, ó. Vem aqui, ó. Pra mim. É magrela na mata, velho. Vem aqui no meu pingue. Vocês. Tem, né? Tem, tem. Parece que tem tudo. A gente reseta aqui. Reseta aqui, espero. A próxima safe, ela vai voltar full, tá ligado? Por conta daquela pedra ali. A gente vê pra onde a gente joga. Tem galpão não, velho. Viu lá. Não tem galpão não, velho. Não vi. Mano, eu vi um cara, velho. Eu achei porque tu ouviu o tiro que eu sou que era aqui, mas não tem nada aqui. Sério? Tem, então? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Pô, se tá errado. Ah, então não é claro. Ahhhh. Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Eu sabia, eu sabia quando eu falasse isso e você já falasse isso. Bora então. Vou pegar batendo. Se tiver... Se tiver, se mata. Se tiver, se mata. Se tiver, se mata. Se tiver, se mata. Vamos embora. Se você pode confiar no... 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 Vai lá aí. Aqui. Se não tem esquina SLR? Cara, acho que eu tenho. Não sei agora. Se tiver, sai dentro do galpão duro aqui. Não tem ninguém. Mano, eu tô com um... Eu tô com um birico. Você rebata a fé, velho? Mano, eu tô com um... Não, não. Dropa o do azulzinho aqui. Esse amarelo é pesadíssimo. Vamos soltar o amarelo. Au! O cara ainda quer escolher. Porque o do azulzinho é do bom. Ah, experiente, né? Sabe, né? O cara sabe, né, Rei? O cara sabe. Ele sabe safe, sabe tudo. Resolve, resolve. Oi, minha vida. Aqui, minha vida. Ai, ai. Minha vida. É, gostou desse? Minha vida. Olha o cara em cima do galpão. Olha o cara ali paradinho. Uma, duas. É o cara de minha vida que ele tiver, que ele tiver, ele te dá, GB. Minha vida, minha vida. Calmou, calmou. Calmou. É assim também, né, pilantrinho? Ele sabia que ia cair, tá ligado? Então, ele decidiu tratar bem pra, tá ligado? Crachar, vai crachar aí. Crachar. Crachar aonde? Não, crachar. De relegar. Tô metendo o pé. Buraco no buraco aí. E é cara pra caralho que tá no buraco aí. Tem cara aí. Ah, não, é o Robinho. Calma, meu nozinho. É isso que eu não animar. O cara no meu ping aí, ó. Onde, quase inteiro. Tá saindo. Eu lembro da play que o rei jogou. Ficou para o negativo, ficou para o negativo. Pegou esse cara aí, véi. Bebeu. Nossa. Como que esse cara não caiu, véi? Pega o bunda dele em cá aqui, ó. É. E aí, Wilson, danadão. Vai lá, fazinha. De manhã nós tá aí grindando, hein. Só para avisar. Ah, o que que eu fiz aqui? Oi, Cidra. Ô, pilantrinha. Não preciso nem falar, né, pilantrinha. Ô, pilantrinha. Não preciso nem comentar muito, né. Ô, eu preciso. Eu preciso? Eu preciso? Eu preciso? Eu preciso? Ah, não. Tá. Só para saber mesmo. O que é isso, pilantrinha? O que é isso? Sobe aí. WM, tu quer? Claro, meu filho. Entretenimento, né, para a galera. A galera... Não, eu não quero, não. A galera da live quer. É diferente. Rapaziada, rapaziada. Olha o foco aí. Dropa logo se tiver que dropar. Eu vou dropar, calma. O cara quer em cima. O que que vai usar a WM, filho? E tu vai usar a WM, hein, meu filho? Vai, top. Oi? Ah, tu tá de cara 98, viu? Não, não. Tem uma mini lá no drop. E SLR lá no... Ó, os caras daqui da esquerda no cara da direita. Dropa o compensador aí, gente. Bora, Bernardo, safadão. Da K98, isso tem dinheiro. Fala, meu Deus. Calma aqui. Vou pegar a minha R lá que eu esqueci. Pesteira. O H aí não chega não. Deixa eu ver o buraco aqui desses caras. Chega, chega. Vamos combar, vamos combar. Vamos fazer o seu pra combar, velho. Uma só na base. Joga aqui com a minha B, é, bê. Vai lá, bê. Vamos pegar a minha B aqui que eu dropei ela assim. Tem cara aí, rei. Tem cara aí, rei. Aqui, ó. Verde. Tem cara aí no verde, na esquerda, é isso? Não, eu ia estar aberto aí, bicho. Dá chance pro eu não, pô. Vou namorar a outside dele, pô. Tem zinho. Não é isso aí, não, velho. Não gosta de jogar no topo pessoal, não. Pegaram o carro, vão meter o pé. Eles pararam aqui em cima, parece, tá? É, tão dando help, mano. Tu troca essa 8 aí comigo, pilantrinho? Nossa, é a 6 aqui. Toma aí. Toma aqui, toma. Meu Deus, dá uma tirada, cara, velho. Tu vem picar no meio do que eu, mano. Tu fica andando igual um maluco, porra. Vai, toma. Toma aí, estouro lá, velho. Bora, rei. Aqui, 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 rei. Não, aqui em cima. É, aqui. Caramba, aqui. Filantrinho, tomou. Olha lá, p***. Ah, roubei muito. Não, tá de boa. O cara se diz... Olha os caras, mano. Os caras passando aí. Olha o cara ali. Caído. Uh. Ali é onde? Ali é muito ali. Matei, já matei, já matei. É, ali, eu olhei mapa todo, pô. Falei, ué, abri até o mapa, abri tudo. É, eu falo vocês já roubarem a minha kill. Não, então não fala, rapazão. É só não dar cal nenhuma. É. Desculpa, então, você me perdoa. Não, você me perdoa. Porque vocês são assustos. Claro não. Muito erro assim é complicado. Aí a gente fala que tu errou, tu fala que é o primeiro. Toda vez é o primeiro. Ah, não. A gente erra uma vez, os caras metem pau. Lá aí, não falo isso não. Tá maluco. Não falo não. Não falo não. Não falo não. Tá maluco. Ô, cara ali em cima aí. Aí. Ô, no pingue. 250, 260. Esse é o trabalhador. Bora, bora, bora. Kill, kill. Não, eu não vou. Não vou, eu vou subir porque eu vou tomar costas. Dois caras, dois caras. Desceu, fez o quê? Não, vai ter que descer. Tomando gás, fazendo smoke. Aqui, tá bem aqui, tá bem aqui. Não colocou um, tem outro, tem outro. Deixa o outro pra mim, mano. Na moral, é outro. Cadê o carro, rapaz? Não, relaxa. Eu nem tenho que pegar tua pilha não, pelo menos. Fica tranquilo. Vou deixar pra tu aí, acho que eu. Deixa pra mim. Aham, deixa. Você é fracassado, consegue? Ah, deixa eu pegar esse carro aqui, velho. Pô, cadê esse cara, velho? Não recua. Esse cara foi embora já, não pode acabar assim. Impossível, velho. Dois kick, dois kick. Qual é o skip? Da direita? Da direita. Da esquerda. Morre, morre. Morre aí, morre aí, Robin. Morre aí, ele morreu. Morreu ainda não, morre ainda não. Morri muito, mano. Ah, velho. Mata ele, GB. Não dá, velho. Olha o Márcio, eu quero dar muito a safe, viu, mano? Eu não tava de se acertar. Não dá. ae e 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 como que nós morre antes de ter qualquer treta sendo que nós tinha carro pra chegar na safe nós tinha tudo não dá pra entender o que a gente faz as vezes é o que eu falo pra vocês mano a gente se mata as vezes só por não usar a cabeça vocês já perceberam isso? que as vezes vocês focam tanto em dar tiro focam tanto em dar tiro que vocês se emburrecem tá ligado? vocês falam assim ah foda-se vou só entrar aqui pro meio da safe aqui e foda-se e acaba se matando tem carro tem tudo e você não dá pra entender caralho mano várias vezes acontece isso tá mano várias se eu não falo ia acontecer ainda mais porque as vezes eu falo galera isso e galera aquilo aí quando eu esqueço quando eu penso que é algo tão fácil de pensar quando eu não falo eu vejo da merda ainda porque tinha carro no Campaldi mas tá bom tá bom é quatro horas de manutenção? não sei acho que é peraí já vem um segundo galerinha seguinte ó vocês que estão escutando aí uma e meia aproximadamente uma e meia eu volto porque hoje eu vou agrandar a madrugada toda até de manhã pode crer? até de manhã e velho esse pavo até a tarde se o grande continuar bom pode crer? então mano os corujão aí ó os cara da madrugada não for dormir cedo que acordou tarde também ou que tá no trampo aí de madrugada que tiver que ajudar pra ficar acordado bota na live aí e vambora mano vambora o jogo entrou em manutenção agora eu vou mandar vocês lá pro reizão que o rei vai jogar falgais sei lá alguma coisa e lá pra zoom em pouco eu volto pode crer? bora lá na live do rei tipo assim dá uma ajudinha pra ele lá segue quem não tiver seguido dá o like lá quem não tiver dado like ainda isso ajuda muito a gente mano e nessas últimas essas últimas semanas aí tem colado bastante gente né a galera tem conhecido mais a gente espero que vocês estejam curtindo aí a live das ranked pode crer? obrigado mesmo de coração todo mundo vá lá no rei que ele vai continuar provavelmente e vamos que vamos vou formatar o pc aqui enquanto isso pra ele não crachar mais não dar mais o degrind e quem sabe até aumentar um pouco o fps pode crer? obrigado mesmo de coração todo mundo e vamos que vamos com deus aí cadê? reisada galera o rei eu te mandei a galera vou formatar aqui quando eu voltar Benjim Benjim vai ficar aí até quando? Benjim e Robin? se é oito horas de ATT você tem que vir aí é oito horas de ATT oito horas então quatro e meia e um voto não dá nada vou madrugar acho que vinha da manhã pra voltar vou pai não dá nada eu vou fazer o seguinte GB eu vou te mandar o meu Discord lá que eu vou ficar lá de lá com o moleque aí tu entra aí logo e te dá o cargo ali de um mod vocês dois é bom vocês dois estar na cauta Então, vamos lá.